Bom, pessoal, quem aqui está pela primeira vez e não veio então na aula do sábado passado? Puxa vida, muita gente. Achavam que seria uma ínfima minoria. Então, boas-vindas. A gravação que nós fizemos no sábado passado deve estar disponível nesta terça-feira. Atrasou um pouquinho mais, porque o fluxo de trabalho ainda não está redondo. Mas a gravação de hoje, estamos gravando, e deve já estar disponível por volta da quinta ou sexta-feira. Só lembrando, tem muita gente nova hoje. Então, pessoal, quando for registrar aqui, sempre coloque um nome, o primeiro nome, e um dos seus sobrenomes. E você tem que manter esse padrão do início ao fim, de todas as aulas. Porque depois a gente vai fazer o controle da presença por isso. Então, é importante... Eu vi algumas pessoas colocando assim, tipo assim, tudo emendado, como se fosse o e-mail que a pessoa usa no Gmail, por exemplo. Então, aqui, o pessoal está fazendo direitinho. Alex Pereira, Clayton Pires. Então, para aqueles que não estavam aqui na aula passada, isso é muito importante para a gente. Só deixar claro, isso aqui que estamos fazendo é a preparação para a chamada. Para quem não esteve presente, a gente vai dar basicamente três tipos de avaliação no curso. Um por participação, por presença. E aí vai ser baseado nessas chamadas. Um outro para um teste na última aula. Que é um teste de conhecimento bem simples. E, finalmente, por projeto. E queremos estimulá-los ao máximo a participar da parte de projeto, que é o mais enriquecedor para todos os envolvidos. Inclusive para construir o seu portfólio. Mas, então, essa chamada... Oi? Aqui, Gustavo botou... Teve um Gustavo que botou assim. Gustavo. Então, por favor, coloca... É, por favor, Gustavo e algum sobrenome. Bom, aqui, pela estimativa do sábado passado, devemos estar em torno de uns 90 pessoas. Aí vamos... Quem ainda nunca fez a chamada usando o Kahoot, vocês têm que entrar na URL kahoot.it. E aí, nessa URL, vocês vão carregar uma página que vai pedir um PIN. E aí vocês vão fornecer o PIN 24.04.05. E aí, quando isso acontecer, você vai poder botar o seu nome. E é nesse momento que tem que seguir, mais ou menos, as recomendações do Fernando. usem um nome parecido com o seu na chamada. De tal forma que depois a gente consiga fazer esse batimento e dar a chamada certinho para todo mundo. Aqui, Alan Douglas. Alan Douglas colocou tudo emendado e uma palavra só. É porque pode ser que fique meio complicado, porque nós vamos fazer isso por programa, o batimento dessa presença com a base de dados do TCU para poder conferir as presenças de vocês e passar essa informação oficialmente para o TCU. Então, por favor, gente, lembrem do nome e sobrenome que vocês usaram hoje e usem todas as aulas até o final do curso. Acho que tem muitas pessoas que não estão ainda logadas no Kahoot, que éramos para ter uns 90 pessoas. A chamada realmente é importante para justificar os recursos de botar tanto material para atender todas as pessoas. Senão, o risco é que no próximo sábado só tenha 60 vagas. Quem está com dificuldade de logar no Kahoot e fazer a presença, por favor, levante a mão. Obrigado. Bom, vamos fazer a chamada logo e eventualmente faz uma segunda rodada no fim da aula. Bom, aqui novamente a resposta correta é o C amarelo bola. Vocês simplesmente clicam nessa alternativa, C amarelo bola. Vamos ver se dessa vez ninguém erra. Para os novatos parece surpreendente, mas alguém errou da última vez. Veja, mais alguns instantes e terminamos. Oi? Isso. Bom, isso aqui era a chamada. A gente espera que nas próximas aulas a chamada seja cada vez mais rápida para a gente não ter que perder muito tempo com isso. Então, vou tirar dessa tela, mas quem estiver atrasado ainda tem mais ou menos um minuto para conseguir botar a sua chamada. Então, vou fazer uma hipersíntese para os novatos que não estiveram aqui na primeira aula. Então, aqui somos um grupo de estudo em deep learning. A nossa intenção é fazer com que o máximo de pessoas se qualifiquem nessa área e consigam produzir projetos interessantes. Tudo aqui é baseado no voluntariado, ou seja, se tiver um problema, ajude a resolvê-lo. Se não conseguir, peça ajuda. É o nosso bem simples. A gente está acompanhando o curso da Fast.ai, que já está totalmente disponível na internet. Vocês podem acompanhar o curso por conta própria. A vantagem de vocês estarem aqui com a gente é que vocês podem se beneficiar da experiência dos veteranos, a interajuda entre vocês, criar equipes para tocar projetos mais complexos que vocês dariam conta de fazer sozinho, ajudar a resolver problemas mais simples, tirar dúvidas uns dos outros. Por exemplo, a gente apanhou para caramba nos nossos GCP para fazer funcionar tudo certinho. O fato de ter tantas pessoas enfrentando o mesmo problema ao mesmo tempo faz que basta que um dos cérebros encontre uma ideia e resolveu para todo mundo. Então, a gente acredita que essa forma de desenvolvimento dá uma acelerada muito grande. O problema é que tem um tempo e um custo de setup que está relativamente alto por enquanto, mas a gente vai resolver isso. E vamos começar agora, em alguns instantes, a primeira aula. E aí vamos fazer só uma síntese do que... apresentamos uma pequena parte do vídeo na última aula, que era o Jeremy se apresentando. Então, isso aqui é a URL da Fast.ai, onde se encontram os vídeos. Course.fast.ai Vídeos. Vamos começar com a lição 1. Nessa lição 1, na aba central, você tem o vídeo. Na aba lateral, você tem os recursos associados a essa aula. Vale a pena lê-lo. E, em geral, eu sugiro sempre gastar um tempo no recurso específico das notas de aula da Hiromi. Ela é extremamente dedicada, ela consegue fazer a transcrição completa de tudo o que o Jeremy fala na sala de aula. E essas notas de aula dela são extremamente detalhadas. Aí você, clicando aqui, no Detailed Lesson Notes da Hiromi, abre a página dela no GitHub, com o conteúdo da aula que vocês vão ver agora. Ou seja, se vocês tiverem uma dúvida, alguma coisa que o Jeremy falou rápido, que não estava clara, a legenda automática, frequentemente ela erra, sobretudo em termos mais técnicos. A Hiromi não erra. Se ela botou aquilo ali, é o certo. Se está diferente do que o Jeremy falou, o Jeremy estava errado, a Hiromi está correta. Ela realmente é a referência. Então, aqui vocês vão ver. Daquilo... Alô? Está melhor. Então, pegando rapidamente o que ele tinha falado, o que a gente viu ontem, a importância de você ter o seu caderno Jupyter funcionando e executar os exercícios básicos do Jupyter. Aí você tem um tutorial de como utilizar o notebook. Tem aqui o link. E se você conseguiu fazer a instância correta do GCP, ou se estiver usando o Keg ou o Collab, esse caderno está lá dentro dos cadernos disponíveis. Aí vale a pena você, quando estiver em casa, ou talvez no final dessa aula, percorrer todo o caderno para se familiarizar com a interface do Jupyter, quais são os atalhos, o que ele permite fazer. Vamos considerar que isso aqui vocês vão fazer em tempo próprio. Depois, aqui dentro, fala das próximas lições. Só uma pergunta. Quando a gente está falando do Jupyter aqui, dos novos alunos e também dos antigos, só para a gente ter uma noção. Quem está trabalhando com o Jupyter pela primeira vez? Ok. Obrigado, gente. Então, vocês vão ver que o básico de Jupyter vocês vão pegar bem rapidamente. E depois, a parte mais avançada com a experiência ao longo do curso. em geral, as pessoas não têm dificuldade com o Jupyter. Os problemas são em outras partes do curso. Então, o que vai ser a recomendação do Jeremy em relação às aulas dele? Assista a aula, o vídeo todo, de cabo a rabo. Vocês vão sair da aula meio que abalados, porque vocês não entenderam muita coisa. Mas vocês vão ter uma visão geral do que está sendo apresentado. Depois, assistam a segunda vez, aí sim, pausando, para entender as partes mais complexas. O ideal seria que todo mundo tivesse a assistir o vídeo antes de vir aqui. Como não vivemos no mundo ideal, vários de vocês não vão ter assistido. Aí, vocês vão tentar captar aqui, em tempo real, o que está acontecendo. Nesse caso, quando tem uma dúvida, realmente, levante o braço, interrompa, faz uma pausa e tenta tirar essa dúvida. Acreditamos que, se você está com dúvida, provavelmente, um terço da turma, pelo menos, vai estar com dúvida semelhante. A abordagem que o Jeremy faz, ele chama de top-down. Ele começa te dando uma visão geral de como a biblioteca funciona em um exemplo específico. Ele te mostra o resultado sendo gerado. Mas, inicialmente, é tudo mágico. Ele vai fazer umas chamadas a funções que resolvem o problema para você. Mas você não sabe o que essa função está fazendo detalhadamente. E, aos poucos, você vai fazer um drill-down nessas funções, entendendo como elas funcionam e indo cada vez mais nos detalhes. Mas o importante com essa abordagem é que, desde a primeira aula, vocês vão ser capazes de fazer uma classificação de imagens. Depois, ele se apresenta. Ele mostra o currículo dele, que realmente é bem interessante, de produção, ganhou competições de ciência de dados, criou empresas. Ele é um pesquisador relevante na área de deep learning aplicado, tendo conseguido atingir vários estados da arte. E ele criou essa biblioteca e esse curso para reduzir a barreira de entrada de pessoas que não estejam em um programa de doutorado de universidade elite. Ou seja, vocês vão conseguir aproximar o nível de qualidade e resultados que pesquisadores tops conseguem de uma forma bem mais simples. E aqui vamos começar já a partir da parte de 11 minutos. Ah, só falar, então, em síntese, o que vocês vão aprender a fazer nesse curso? Basicamente, quatro tipos de aplicação. o primeiro é classificação de imagens. Ou seja, dado imagens com rótulo que descreve o que é essa imagem, vocês vão conseguir prever o rótulo associado a essa imagem. Isso provavelmente qualquer tipo de imagem. Aí vamos ensinar aqui o básico com alguns exemplos e vocês vão fazer seus próprios projetos com classificação de imagens. Mas também tem outras dimensões. Vai ser a mesma coisa para classificação de texto. Vamos assinar o básico de NLP para que vocês consigam fazer classificação de texto. O exemplo específico da aula é análise de sentimento. Ele vai dado um review de um filme, dizer se esse review está sendo positivo ou negativo. Mas depois você pode estender isso para um maior número de classes. Aí vai poder, por exemplo, a partir do review, dizer se é um filme de ação ou se é um romance. Coisas desse tipo. O terceiro grande tipo de redes neurais que a gente vai aprender a utilizar nesse curso permite fazer classificações em dados estruturados. É algo que provavelmente tem uma maior demanda aqui, em que você pega uma tabela Excel, ou seja, uma estrutura de dados de uma lógica relacional, que você tem as observações em uma linha e cada variável da observação em uma coluna. Você vai tentar prever uma dessas colunas em função das demais. Não sei se está claro isso. Isso aqui é o machine learning tradicional. Você pode usar uma random forest, que gera bons resultados, mas vai mostrar como obter resultados frequentemente ainda melhores usando deep learning. E, finalmente, o quarto tipo de aplicação de redes neurais que a gente vai fazer aqui é para sistema de recomendação. ou recommendation engine, em que você vai ter um conjunto de objetos relacionados a um a outro, pode ser pessoas e livros, como seria a Amazon, que vai, então, dado um histórico de que pessoas gostaram de que livros, propor para uma nova pessoa que novo livro ela poderia gostar. Ou como o Netflix faz. O exemplo que ele bota aqui é o Netflix. Ele faz um mapeamento entre tipos de pessoas, a semelhança entre as pessoas e tipos de filmes, a semelhança entre os filmes. e consegue fazer um mapeamento. Bom, e agora acho que vamos... Aqui ele... Esse gráfico é interessante que ele mostra como a abordagem, a percepção geral do que é redes neurais frequentemente está enganado. Aí ele mostra que é possível interpretar uma rede neural. Não é trivial, é bem mais fácil interpretar um árvore de decisão do que uma rede neural. Mas há técnicas para ajudar a interpretar uma rede neural. A limitação de dados. Você consegue usar redes neurais profundas mesmo não tendo tantos dados, desde que você consiga aproveitar essa nossa sessão de transfer learning. Ou seja, você treina uma rede neural num domínio conexo, onde você tem muitos dados, e o domínio que te interessa tem que ser relativamente semelhante ao primeiro, mas ele pode ter uma quantidade de dados menor. E aí você consegue aproveitar o aprendizado que a rede teve das estruturas do primeiro conjunto de dados para o segundo. É o que nós vamos fazer aqui em visão na aula de hoje. Depois tem que... Você não precisa ter um PHD para conseguir acompanhar esse curso. Os requisitos de matemática e de programação são bem menores. E ainda assim você consegue atingir resultados no estado da arte. Finalmente, não é apenas para visão, como eu falei, tem aplicações em NLP, tem aplicações em dados estruturados e em sistemas de recomendação. E, finalmente, não requer quantidade gigantesca de processamento. A gente vai estar utilizando instâncias na nuvem com GPU. E a intensidade dessa capacidade computacional é baixa o suficiente que você consegue obter acesso a isso gratuitamente. E, finalmente, essa forma de machine learning usando redes neurais é inteligência artificial como um todo. Não necessariamente é um caminho claro para uma inteligência artificial geral, mas chega a resultados concretos, reais, aplicáveis. Logo, vale a pena estudá-lo. E agora vamos começar com essa parte aqui em que ele vai fazer um recapitulativo de um ou dois minutos sobre essa abordagem top-down para ficar claro para todo mundo e começamos com o conteúdo novo de hoje. Alguém tem alguma dúvida agora, nesse momento? Fala. Certo. É que isso aqui é o vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer um... Ah, não. Isso aqui é o... É a Hiromi. É. 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 Tá melhor assim, né? Então, vamos começar a parte vídeo. Um... real-world problems. Um... What are you going to be able to do by the end of Lesson 1? Uh... Well, this was an example from Nick Hill, who's actually in the audience now, because he was in last year's course as well. Um... Uh... This is an example of something he did, which is he downloaded, uh... 30 images of, um... people playing cricket, and people playing baseball, and ran the code you'll see today, and built a, um... nearly perfect classifier of which is which. Um... So this kind of, it's kind of stuff that you can build with some fun hobby examples like this, or you can try stuff, as we'll see, uh... in the workplace that could be of direct commercial value. So this is the idea of where we're going to get to by the end of Lesson 1. We're going to start by looking at code, um... which is very different to many of the academic courses. So for those of you who have a kind of an engineering or math or computer science background, this is very different to the approach where you start with lots and lots of theory, and then eventually you get to a postgraduate degree, and you finally are at the point where you can build something useful. We're going to learn to build the useful thing today. Now that means that at the end of today you won't know all the theory. There will be lots of aspects of what we do that you don't know why or how it works. That's okay. You will learn why and how it works over the next seven weeks. But for now, we've found that what works really well is to actually get your hands dirty coding, not focusing on theory. Because there's still a lot of artisanship in deep learning, unfortunately. It's still a situation where people who are good practitioners have a really good feel for how to work with the code and how to work with the data. And you can only get that through experience. and so the best way to get that feel of how to get good models is to create lots of models, do lots of coding and study them carefully. And Jupiter notebook provides a really great way to study them. So, let's try that. Let's try getting started. So to get started, you will open your Jupiter notebook and you'll click on Lesson 1. Lesson 1, pets. And it will pop open looking something like this. And so here it is. So, you can run a cell in a Jupiter notebook by clicking on it and pressing run. But if you do so, everybody will know that you're not a real deep learning practitioner because real deep learning practitioners know the keyboard shortcuts. And the keyboard shortcut is shift enter. Given how often you have to run a cell, don't be going all the way up here finding it, clicking it, just shift enter. Okay, so type 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 shift enter, type 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 shift enter. Up and down to move around to pick something to run, shift enter to run it. So, we're going to go through this quickly and then later on, we're going to go back over it more carefully. So, here's the quick version to get a sense of what's going on. So, here we are in Lesson 1 and these three lines is what we start every notebook with. These things starting with percent are special directives to Jupiter notebook itself. They're not Python code. They're called magics, which is kind of a cool name. And these three directives, the details aren't very important, but basically it says, hey, if somebody changes the underlying library code while I'm running this, please reload it automatically. If somebody asks to plot something, then please plot it here in this Jupyter notebook. So, just put those three lines at the top of everything. The next two lines load up the FastAI library. What is the FastAI library? So, it's a little bit confusing. FastAI with no dot is the name of our software and then Fast.AI with the dot is the name of our organization. So, if you go to Docs.fast.ai, this is the FastAI library. Okay? We'll learn more about it in a moment, but for now, just realize everything we are going to do is going to be using basically either FastAI or the thing that FastAI sits on top of which is PyTorch. PyTorch is one of the most popular libraries for deep learning in the world. It's a bit newer than TensorFlow, so in a lot of ways it's more modern than TensorFlow. It's extremely fast-growing, extremely popular, and we use it because we used to use TensorFlow a couple of years ago and we found we can just do a lot more quickly with PyTorch. And then we have this software that sits on top of PyTorch and lets you do far, far, far more things, far, far, far more easily than you can with PyTorch alone. So, it's a good combination. We'll be talking a lot about it. But for now, just know that you can use FastAI by doing two things. Importing star from FastAI and then importing star from FastAI dot something, where something is the application you want. And currently, FastAI supports four applications. Computer vision, natural language text, tabular data, and collaborative filtering. And we're going to see lots of examples of all of those during the seven weeks. So, we're going to be doing some computer vision. At this point, if you are a Python software engineer, you are probably feeling sick because you've seen me go import star, which is something that you've all been told to never, ever do. And there's very good reasons to not use import star in standard production code with most libraries. But you might have also seen, for those of you that have used something like MATLAB, it's kind of the opposite. Everything's there for you all the time. You don't even have to import things a lot of the time. It's kind of funny. We've got these two extremes of like, how do I code? You've got a scientific programming community that has one way, and then you've got the software engineering community that has the other. Both have really good reasons for doing things. And with the FastAI library, we actually support both approaches. In a Jupyter notebook, where you want to be able to quickly, interactively try stuff out, you don't want to be constantly going back up to the top and importing more stuff and trying to figure out where things are. You want to be able to use lots of tab complete, be, you know, very experimental. So import star is great. Then when you're building stuff in production, you can do the normal pepe style, you know, proper software engineering practices. So don't worry when you see me doing stuff which at your workplace is frowned upon, okay, it's, it's, this is a different style of coding. It's not that there are no rules in data science programming, it's that the rules are different, right? When you're training models, the most important thing is to be able to interactively experiment quickly. Okay, so you'll see we use a lot of very different processes, styles and stuff to what you're used to, but they're there for a reason and you'll learn about them over time. You can choose to use a similar approach or not, it's entirely up to you. The other thing to mention is that the fast.ai libraries are designed in a very interesting modular way and you'll find over time that when you do use import star, there's far less clobbering of things than you might expect. It's all explicitly designed to allow you to pull in things and use them quickly without having problems. Okay, so we're going to look at some data and there's two main places that we'll be tending to get data from for the course. One is from academic data sets. Academic data sets are really important. They're really interesting. They're things where academics spend a lot of time curating and gathering a data set so that they can show how well different kinds of approaches work with that data. The idea is they try to design data sets that are challenging in some way and require some kind of breakthrough to do them well. So we're going to be starting with an academic data set called the PET data set. The other kind of data set we'll be using during the course is data sets from the Kaggle competitions platform. Both academic data sets and Kaggle data sets are interesting for us particularly because they provide strong baselines. That is to say, you want to know if you're doing a good job. So with Kaggle data sets that have come from a competition you can actually submit your results to Kaggle and see how well would you have gone in that competition. And if you can get in about the top 10% then I'd say you're doing pretty well. For academic data sets, academics write down in papers what the state of the art is. So how well did they go with using models on that data set? So this is what we're going to do. We're going to try and create models models that get right up towards the top of Kaggle competitions, preferably actually in the top 10, not just the top 10%, or that meet or exceed academic state-of-the-art published results. So when you use an academic data set, it's important to cite it. So you'll see here there's a link to the paper that it's from. You definitely don't need to read that paper right now, but if you're interested in learning more about it and why it was created and how it was created, all the details are there. So in this case, this is a pretty difficult challenge. The pet data set is going to ask us to distinguish between 37 different categories of dog, breed, and cat breed. So that's really hard. In fact, every course until this one, we've used a different data set, which is one where you just have to decide is something a dog or is it a cat? So you've got a 50-50 chance right away, and dogs and cats look really different. Whereas lots of dog breeds and cat breeds look pretty much the same. So why have we changed our data set? We've got to the point now where deep learning is so fast and so easy that the dogs versus cats problem, which a few years ago was considered extremely difficult, 80% accuracy was state-of-the-art, it's now too easy. Our models were basically getting everything right all the time without any tuning and so there weren't, you know, really a lot of opportunities for me to show you how to do more sophisticated stuff. So we've picked a harder problem this year. So this is the first class where we're going to be learning how to do this difficult problem. And this kind of thing where you have to distinguish between similar categories is called, in the academic context, it's called fine-grained classification. So we're going to do the fine-grained classification task of figuring out a particular kind of pet. And so the first thing we have to do is download and extract the data that we want. We're going to be using this function called untar data, which will download it automatically and will untar it automatically. AWS has been kind enough to give us lots of space and bandwidth for these data sets so they'll download super quickly for you. And so the first question then would be how do I know what untar data does? So you can just type help and you will find out what module did it come from? Because since we imported star, we don't necessarily know that. What does it do? And something you might not have seen before, even if you're an experienced programmer, is what exactly do you pass to it? You're probably used to seeing the names, URL, file name, destination, but you might not be used to seeing these bits. These bits are types. And if you've used a type programming language, which you'll be used to seeing them, but Python programmers are less used to it. But if you think about it, you don't actually know how to use a function unless you know what type each thing is that you're providing it. So we make sure that we give you that type information directly here in the help. So in this case, the URL is a string, and the file name is either, union means either, either a path or a string, and it defaults to nothing. And the destination is either a path or a string, and it defaults to nothing. So we'll learn more shortly about how to get more documentation about the details of this. But for now, we can see we don't have to pass in a file name or a destination. It'll figure them out for us from the URL. And for all the data sets we'll be using in the course, we already have constants defined for all of them. So in this URLs module, or class actually, you can see that's where it's going to grab it from. So it's going to download that to some convenient path and untire it for us, and we'll then return the value of path. And then in Jupyter Notebook, it's kind of handy. You can just write a variable on its own, and semicolon is just an end of statement marker in Python. So it's the same as doing this. You can write it on its own, and it prints it. You can also say print, but again, we're trying to do everything fast and interactively. just write it, and here is the path where it's given us our data. Next time you run this, since you've already downloaded it, it won't download it again. Since you've already untied it, it won't untie it again. So everything's kind of designed to be pretty automatic, pretty easy. There are some things in Python that are less convenient for interactive use than they should be. For example, when you do have a path object, seeing what's in it actually takes a lot more typing than I would like. So sometimes we add functionality into existing Python stuff. One of the things we do is we add an ls method to paths. So if you go path.ls, here is what's inside this path. So that's what we just downloaded. So when you try this yourself, you wait a couple of minutes for it to download, unzip, and then you can see what's in there. If you're an experienced Python programmer, you may not be familiar with this approach of using a slash like this. Now this is a really convenient function that's part of Python 3. It's functionality from something called pathlib. These are path objects. Path objects are much better to use than strings. It lets you basically create subpaths like this. It doesn't matter if you're on Windows, Linux, Mac. It's always going to work exactly the same way. So here's a path to the images in that data set. All right. So if you're starting with a brand new data set, trying to do some deep learning on it, what do you do? Well, the first thing you would want to do is probably see what's in there. So we found that these are the directories that are in there. So what's in this images? There's a lot of functions in fast.ai for you. There's one called get image files that will just grab an array of all of the image files based on an extension in a path. And so here you can see we've got lots of different files. Okay. So this is a pretty common way for computer vision data sets to get passed around is that there's just one folder with a whole bunch of files in. So the interesting bit then is how do we get the labels? So in machine learning, the labels refer to the thing we're trying to predict. And if we just eyeball this, we can immediately see that the labels are actually part of the file name. You see that? It's kind of like path slash label underscore number extension. So we need to somehow get a list of these bits of each file name and that will give us our labels because that's all you need to build a deep learning model. You need some pictures, so files containing the images, and you need some labels. So in Fast.ai, this is made really easy. There's an object called Image Data Bunch, and an Image Data Bunch represents all of the data you need to build a model. And there's basically some factory methods which try to make it really easy for you to create that data bunch. We'll talk more about this shortly, but a training set and a validation set with images and labels for you. Now in this case, we can see we need to extract the labels from the names. Okay, so we're going to use from name re. So for those of you that use Python, you'll know re is the module in Python that does regular expressions, things that's really useful for extracting text. I just went ahead and created the regular expression that would extract the label from this text. Okay, so those of you who are not familiar with regular expressions, super useful tool. It'd be very useful to spend some time figuring out how and why that particular regular expression is going to extract the label from this text. Okay, so with this factory method, we can basically say, okay, I've got this path containing images. This is a list of file names. Remember, I got them back here. This is the regular expression pattern that is going to be used to extract the label from the file name. We'll talk about transforms later. And then you also need to say, what size images do you want to work with? So that might seem weird. Why do I need to say what size images I want to work with? Because the images have a size. We can see what size the images are. And I guess, honestly, this is a shortcoming of current deep learning technology, which is that a GPU has to apply the exact same instruction to a whole bunch of things at the same time in order to be fast. And so if the images are different shapes and sizes, it can't do that. So we actually have to make all of the images the same shape and size. In part one of the course, we're always going to be making images square shapes. In part two, we'll learn how to use rectangles as well. It turns out to be surprisingly nuanced. But pretty much everybody in pretty much all computer vision modeling, nearly all of it, uses this approach of square. And 224 by 224, for reasons we'll learn about, is an extremely common size that most models tend to use. So if you just use size equals 224, you're probably going to get pretty good results most of the time. And this is kind of the little bits of artisanship that I want to teach you folks, which is like what generally just works. Okay, so if you just use size equals 224, that'll generally just work for most things, most of the time. So this is going to return a data bunch object. And in fast.ai, everything you model with is going to be a data bunch object. We're going to learn all about them and what's in them and how do we look at them and so forth. But basically a data bunch object contains two or three data sets. It contains your training data. We'll learn about this shortly. It'll contain your validation data and optionally it contains your test data. And for each of those, it contains your images and your labels or your texts and your labels or your tabular data and your labels or so forth. And that all sits there in this one place. Something we'll learn more about a little bit is normalization. But generally in nearly all machine learning tasks, you have to make all of your data about the same size, specifically about the same mean and about the same standard deviation. So there's a normalize function that we can use to normalize our data bunch in that way. I'm getting a question. Okay, Rachel, come and ask the question. Come over here. Thanks. What does the function do if the image size is not 224? Great. So this is what we're going to learn about shortly. Basically, this thing called transforms is used to do a number of things. And one of the things it does is to make something size 224. Let's take a look at a few pictures. Here are a few pictures of things from my data, from my data bunch. So you can see data.showbatch can be used to show me the contents of some of the contents of my data bunch. So this is going to be three by three. And you can see roughly what's happened is that they all seem to have been kind of zoomed and cropped in a reasonably nice way. So basically what it'll do is something called, by default, center cropping, which means it'll kind of grab the middle bit and it'll also resize it. So we'll talk more about the detail of this because it turns out to actually be quite important. But basically a combination of cropping and resizing is used. Something else we'll learn about is we also use this to do something called data augmentation. So there's actually some randomization in how much and where it crops and stuff like that. But that's the basic idea is some cropping and some resizing. Often we also do some padding. So there's all kinds of different ways and it depends on data augmentation, which we're going to learn about shortly. And what does it mean to normalize the images? So normalizing the images we're going to be learning more about later in the course. But in short, it means that the pixel values and we're going to be learning more about pixel values. The pixel values start out from 0 to 255 and some pixel values might tend to be really, well, I should say some channels because there's red, green, and blue. So some channels might tend to be really bright and some might tend to be really not bright at all and some might vary a lot and some might not vary much at all. It really helps train a deep learning model if each one of those red, green, and blue channels has a mean of zero and a standard deviation of one. We'll learn more about that if you haven't studied or don't remember means and standard deviations. We'll get back to some of that later. But that's the basic idea. That's what normalization does. If your data, and again, we'll learn much more about the details, but if your data is not normalized, it can be quite difficult for your model to train well. So if you do have trouble training a model, one thing to check is that you've normalized it. As GPU men will be in power of two, doesn't size 256 sound more practical considering GPU utilization. So we're going to be getting into that shortly, but the brief answer is that the models are designed so that the final layer is of size 7 by 7. So we actually want something where if you go 7 times 2 a bunch of times, then you end up with something that's a good size. Yeah, all of these details we are going to get to. But the key thing is I wanted to get you training a model as quickly as possible. But, you know, one of the most important things to be a really good practitioner is to be able to look at your data. Okay, so it's really important to remember to go data.showbatch and take a look. It's surprising how often when you actually look at the data set you've been given that you realize it's got weird black borders on it or some of the things have text covering up some of it or some of it's rotated in odd ways. So make sure you take a look. And then the other thing we want to do is not just look at the pictures but also look at the labels. And so all of the possible label names are called your classes. That's where the data bunch, you can print out your data.classes. And so here they are. That's all of the possible labels that we found by using that regular expression on the file names. And we learned earlier on in that prose I wrote at the top that there are 37 possible categories. And so just checking length data.classes, it is indeed 37. A data bunch will always have a property called C. And that property called C, the technical details we'll kind of get to later. But for now you can kind of think of it as being the number of classes. For things like regression problems and multi-label classification and stuff, that's not exactly accurate. But it'll do for now. It's important to know that data.c is a really important piece of information that is something like, or at least for classification problems, it is the number of classes. All right. Believe it or not, we're now ready to train a model. You're going to have seen a lot of things in a single time. You're going to have seen a lot of things The risk is in digestion, but believe it that all these parts will be then understood. I've seen this video facilmente umas five times. For me, it's all clear. You'll be able to reach this level with a little bit of dedication and repetition. but let's go into a little bit of a synthesis of what we've already seen to stimulate you to already have doubts. I'm going to put in F11 and then it appears in F11. Let's go to the structure of what was presented, the timeline. It's important that you've got doubts. It's a way to signal the level of compreensão that you're having. So, if you look at the timeline that we're putting now, in the highlight, we're talking about the import of bibliotecas. This is clear. The more part of the functionalities that we're going to use, we're not going to develop them from zero. Quase always, you'll have a biblioteca that offers that functionality. You only have to know the existence of it and how to obtain your parameters. Those parameters you can obtain directly in Jupyter. You have two or three ways of interroging that function to know what parameters you receive. You inform them as various variables and the types of them. For those who are accustomed to programing Python, this idea of type is a little bit anomal. It's a concern of Jeremy to document your functions, including with type information to help you to use your use. Well, this is for the part of import of bibliotecas. Then, how to observe the data. One of the things that's nice of Fast AI is that it encapsulates several functions extremely useful like this of visualization. You import your data with one or two lines and you can make a visualization of an amostra of these data. It's important to have you to be sure that there was any failure in the importation and that the representation of those data is reasonable. If you see the image is reasonable, it will probably be sent correctly to the neural network. The same function is to look if there is the data or not. If there is the data when it is or if it is zipized or a form of compressing it is and libera the data for the rest of the your library is the pathlib is a pathlib here? It's a library specifically to solve the problem of how to find a way in your structure of archives. Fala, Wesley. No, o Antar espera como... A question was se o Antar se apenas para os datasets do Jeremy. Não. É uma função geral que, dada uma URL, vai buscar o arquivo associado àquela URL. O que tem é que o Jeremy tem uma biblioteca de constantes associadas às URLs dos datasets que são usados durante o curso. Aí você põe no seu caderno URL, você vai ver que é uma lista de URLs de datasets. No caso, ele põe url.raças de cachorros e gatos e aí isso transforma na URL que, como passando com o parâmetro para o Antar, verifica que aquele dataset não está presente e vai baixá-lo. Mas se você pegar, por exemplo, você pega no Kaggle a URL de um arquivo zipado de imagens de baleias. Você pega essa URL e joga nesse Antar, ele vai ver que você não tem, vai baixar para você e vai descompressá-lo, descompactá-lo. Não, ele vai pegar o arquivo. A que tem é que dentro do arquivo pode ter uma estrutura variável de como as informações estão arrumadas dentro dele. O que ele mostrou aqui é uma das formas mais comuns de você organizar arquivos associando o dado com o seu label, que é pelo nome da foto. Você põe dentro do nome da foto qual é a categoria a qual ela pertence. E a forma de você recuperar esse label é usando uma expressão regular. Mas tem outras formas de você fazer essa associação. Uma das outras bastante comuns é que você tem uma estrutura de arquivos com um monte de fotos e depois você tem um arquivo CSV que põe para cada nome de foto, que pode ser um número, a qual categoria ele pertence. Aí você tem uma outra função da FASTI que consegue importar os labels dessa forma. E finalmente a terceira forma mais comum de fazer a associação entre fotos e labels é quando você põe uma estrutura de arquivo em que cada pasta corresponde a um label. Aí você poderia ter uma pasta que é só cachorros e outra pasta que é apenas gatos. Aí você importa essa estrutura usando uma função específica do FASTI que vai associar cada uma das imagens dentro de um diretório que ele corresponde à categoria do nome daquela pasta. Essas são as três formas mais comuns de você fazer um mapeamento entre um conjunto de fotos e um conjunto de labels. Só um detalhe a mais sobre a untar data function A primeira vez que você executa ele vai atrás do arquivo faz o download e salva no diretório ponto data dentro do diretório FASTI. A segunda vez que você executa de novo o caderno ele não vai mais fazer o download porque ele vai verificar que já foi feito isso. Então às vezes algumas pessoas podem achar que ele não está executando o comando. Não, na realidade ele viu que você já tem o arquivo lá e ele não vai fazer o download novamente. Depois tem a parte expressões regulares. A gente viu que o número de pessoas que nunca viam expressão regulares já é pequeno mas eu recomendo que todo mundo dê uma olhada. Por exemplo a gente pode até olhar a expressão regular que foi utilizada. Vocês querem que a gente faça isso ou está claro para todo mundo? Dá uma olhada na expressão regular? Beleza. Então põe lá no caderno. Basicamente você pode começar a análise da expressão regular de diversas formas. Uma das coisas que eu uso nesse caso é eu procuro o símbolo de carat que seria o acento circunflexo ou o símbolo de cifrão. A presença dele significa que naquela expressão regular você está procurando ou o início de uma nova linha ou o final de uma nova linha. Naquele caso ali pronto é esse daqui esse aqui é o pattern você tem esse cifrão você pode ver que o que ele está procurando aqui o padrão do que ele vai procurar começa pelo fim da linha e aí depois do fim da linha ele vai procurar jpeg que é a designação na extensão do tipo de foto depois ele vai procurar ponto e antes disso ele vai procurar um número qualquer de dígitos na verdade de um a infinito os dígitos esse aqui é dado pelo mais e o fato de ser um dígito é pelo barra invertida de e antes disso ele vai procurar o underline e finalmente você vê aqui entre parênteses o parênteses é uma forma de sinalizar que você vai selecionar um grupo ou seja ele vai procurar qualquer frase qualquer extensão qualquer conjunto de caracteres que atende esse padrão e aí o que atender ao que está dentro do parênteses ele vai considerar que aquele ali tem um nome de um grupo e aí você vai poder fazer uma extração somente daquele grupo e aí depois desse grupo ele vai procurar uma outra barra invertida e dentro do grupo ele vai procurar o que? isso aqui é um range de possíveis valores e dentro ele bota carats e o barra invertida quer dizer que ele vai procurar qualquer coisa que não seja uma barra invertida e agora tentar entender a lógica disso ou seja ele vai casar o fim do arquivo pulando a parte dos números que estão logo antes do jpeg depois vai ter a parte do underline e depois vai ter antes do primeiro barra invertida ele vai pegar todos os caracteres que tiver entre essa barra invertida e esse underline isso aqui vai virar um grupo e aí esse grupo vai ser exportado como resultado da expressão regular se essa expressão regular vai fazer um match linha a linha toda vez que essa parte foi atingida realizada a parte do nome do arquivo que corresponde a isso daqui vai ser extraído e posto como resultado na prática ele consegue identificar então o nome daquela categoria de animal para todos os nomes dos arquivos ou seja quando vocês caírem nos seus próprios dados que pode ter muito provavelmente um padrão de numeração diferente você vai ter que adaptar essa expressão regular para conseguir extrair o label associado a cada uma das imagens de novo para quem não está acostumado a fazer isso parece mais uma coisa bizarra a ser aprendida mas você vê que é algo que se repete com muita frequência e rapidamente vocês conseguem se virar com isso quer mostrar o tutorial lá do expressões regulares se olha aqui na lateral tem diversas referências como expressões regulares visualização tutoriais é bastante simples enfim a parte mais básica de expressões regulares é simples tem coisas bem mais complexas quando você vê uma expressão regular realmente complexa demora um tempo para você aceitar que aquilo ali significa alguma coisa que é um monte de símbolos que parece ter sido posto ali aleatoriamente e finalmente você vê que você tem várias estruturas de dados da própria Biblioteca FastEye uma delas mais importante é o DataBunch que é uma estrutura de dados que reagrupa todos os seus dados com metadados que os descrevem aí ele faz a separação por exemplo entre conjuntos de dados de treinamento e validação isso é meio que imposto pela biblioteca é muito difícil fugir disso mas está claro que para todo mundo por que é importante fazer a separação entre dado de treinamento e dado de validação alguém tem uma dúvida de por que isso é importante não não é todo mundo claro então alguém é voluntário para parafrasear e explicar por que é importante separar dado de treinamento e dado de validação Levanta a mão quem quer falar Beleza Tudo bom? É porque se você não separar a rede decora o que ela está aprendendo então ela vai chegar um momento que ela vai dar 100% de certeza e quando você colocar no real ela não vai conseguir classificar direito porque ela vai ter decorado o set de treinamento o que a gente quer que a rede neural ela extrai o padrão dos dados de treinamento mas tem diversas formas de fazer isso um é realmente entendendo o padrão ou seja o jeitão em que todos os dados tem em comum e outra forma é memorizando os dados se você deixa a rede neural muito solta com muito tempo de treinamento ela vendo a mesma imagem várias vezes a tendência dela é cada vez mais memorizar só que se você memoriza você pega as características específicas daquele exemplo de treinamento e não as características gerais do exemplo de treinamento aí quando vem um novo exemplo ele não vai ter as mesmas particularidades do de treinamento e aí ela vai errar logo você faz essa separação entre treinamento e validação de tal forma você consiga medir o que ela realmente aprendeu de geral e o que ela se focou demais nas particularidades específicas do dado de treinamento a coisa mais comum que acontece é o seu erro começa muito alto no treinamento e na validação e à medida que você vai treinando os dois erros caem só que o erro de treinamento sempre vai cair no máximo ele assintoticamente para de cair mas você está fazendo uma descida de gradiente ou seja você sempre garante que o erro vai diminuir mas o que importa para você não é o erro de treinamento é o erro da validação e vai ter um momento em que o erro da validação deixa de cair e volta a subir e aí quando você entra nessa fase de subida do erro da validação considera que você está fazendo o overfit você está memorizando elementos do dado de treinamento que não generaliza isso aqui é um conhecimento básico de machine learning agora vocês estão mais ou menos cientes disso então o data bunch ele já obriga você a fazer a separação entre dados de validação e dados de treinamento ele já separa para você automaticamente e quando ele faz o treinamento ele faz apenas sobre uma parte e durante o treinamento periodicamente ele faz passar a rede neural com os dados de validação para calcular o erro na validação aí ele acompanha isso ao longo do tempo para você saber até quando você pode continuar treinando além disso o data bunch também tem funcionalidade de visualização dos seus dados basicamente isso aqui é uma visão geral agora vamos para as dúvidas se ninguém tiver dúvida eu vou ficar 5 minutos aqui esperando alguém ter uma ideia interessante e aí não é possível que com tantas coisas novas não tenha surgido nenhuma dúvida pessoal passa para bem básica a gente está usando a biblioteca FastEye ela é só para fins didáticos ou ela pode ser usada no dia a dia produtivamente aí a resposta é ambígua em geral eu diria que ela pode ser usada em produção mas muitas das pessoas que eu conheço que utilizam o modelo de produção tendem a preferir outras bibliotecas tipo TensorFlow já é uma biblioteca relativamente nova que está evoluindo rapidamente uma das razões para a qual eles pedem para vocês dar uma olhada no GitHub fazer um GitPool com frequência porque provavelmente a cada semana vai ter alguma modificação que pode inclusive quebrar o seu código nesse sentido ela é menos estável que o TensorFlow que é a principal alternativa da Google o PyTorch é da Facebook e o FastEye é construído em cima do PyTorch que foi dito lá na prática para fazer desenvolvimento pesquisa protótipos ela é ótima porque ela é extremamente produtiva só que se depois você for lançar um mega serviço em que você precisa de escalabilidade deploy em dispositivos móveis e coisas assim pode ser vantajoso usar o TensorFlow eu só queria acrescentar que realmente até 2018 havia sempre essa preocupação a gente fazia os estudos rodava gerava os protótipos e a gente tinha a preocupação de colocar em produção e como fazer isso e isso ficou resolvido nessa versão agora de 2019 e com a chegada do PyTorch 1.0 isso reforçou bastante o sentido de que a FastEye realmente pode ser colocada em produção e você vai nessa aula mesmo a partir dos 50 minutos ele vai o Jeremy vai mostrar vários projetos que foram construídos usando as bibliotecas FastEye então realmente houve um ganho muito importante com essa preocupação de colocar em produção os modelos que você desenvolve na FastEye provavelmente a gente não vai ver esse trecho do vídeo que mostra todos os projetos a gente vai focar mais no caderno porque a gente entende que discutir o código e tirar as dúvidas é mais importante do que essa parte aqui durante o horário da aula mas é muito importante que vocês depois olhem em casa esse trecho em que ele fala dos projetos que as pessoas estão desenvolvendo porque são insights ideias que depois vocês podem utilizar para desenvolver os projetos de vocês usando esses mesmos códigos com a pequena adaptação você vai usar nas empresas de vocês nos estudos na universidade etc tá legal? eu só queria perguntar se a gente vai mexer só com a biblioteca do FastEye ou vai descer um pouco para mexer com o PyTorch durante o curso aqui a gente vai você vai vai ter explicações sobre o PyTorch mas a gente não vai sair da FastEye para entrar em detalhes do PyTorch implementação do PyTorch fora da FastEye então isso é algo que você pode fazer e deve fazer existem vários cursos disponíveis na internet você pode fazer isso fora do horário como estudo seu a relação entre FastEye e PyTorch é semelhante a relação que existe entre Keras e TensorFlow você sempre pode usar diretamente TensorFlow mas em geral sua produtividade cai é mais difícil e a produtividade cai mas aumentando você ganha mais domínio de fazer coisas diferentes do padrão o grande vantagem da FastEye é que a sua produtividade é muito alta porque ela já guia você para adotar boas práticas que em geral geram bons resultados a medida que você vai ficando cada vez mais aperfeiçoado no seu conhecimento na sua experiência você começa a deixar de usar as rodinhas que a FastEye te fornece você começa a botar você mesmo seus próprios parâmetros outro colega bom dia estou vendo que a função normalize ela faz parte da implementação do FastEye também correto? sim dentro do já existe esse código que faz essa normalização você só tem que indicar lá dar um ponto normalize e dizer o objeto ele faz eu vi que ele faz o tratamento na imagem para poder o modelo trabalhar mais rápido mais acurado existe algum correlato dessa função em outras bibliotecas sem ser do FastEye? sim existem outras funções que fazem isso essa mesma funcionalidade fora da FastEye é uma preocupação de fazer essa normalização em qualquer projeto de deep learning normalmente quando você usa a rede neural você tem que fazer com que os seus dados todos fiquem mais ou menos dentro de um tamanho então essa normalização é uma prática comum nos projetos de deep learning e a FastEye fez essa implementação mas existem as outras bibliotecas também tem outras formas eu quero só deixar claro por que normalizar? tente imaginar que você teria um conjunto de dados em que você teria uma das variáveis com valores muito altos por exemplo valor em reais de uma casa e o outro a metragem da casa em geral a metragem ela vai pegar valores pequenos você vai ter casas de sei lá 10 metros talvez no máximo 200 metros já o valor de uma casa vai poder pegar valores de sei lá 50 mil a talvez 50 milhões você vai ter um range muito grande de valores para custo e ao mesmo tempo além de ter um range muito grande você vai ter um valor nominal muito alto se você for botar ao mesmo tempo um cálculo que usa valor da casa e metragem a tendência da rede neural ela vai ver um input extremamente forte e outro input extremamente pequeno é a tendência que o input extremamente forte se domine o pequeno quando você normaliza você vai pegar a média de cada uma dessas populações vai subtrair toda a população dessa média vai fazer com que a média passe a ser zero depois você vai pegar o desvio padrão dessa população e vai dividir tudo pelo desvio padrão fazendo com que o desvio padrão seja 1 então a variação de o range de valores mais frequentes nas duas variáveis vai ser próxima de tal forma que a rede neural vai conseguir receber dois inputs com níveis de intensidade semelhantes e aí fica mais fácil então combiná-los sem que um domine o outro é mais ou menos essa intuição do porquê normalizar e especificamente porquê normalizar passando o parâmetro da competição ImageNet que essa rede neural Regnet 34 ela já foi treinada com o ImageNet o ImageNet ele já foi normalizado usando as características do ImageNet ou seja para cada um dos canais de cor do RGB foi visto naquela população do ImageNet qual é a média e qual é o desvio padrão e aquelas imagens de origem do treinamento dessa rede foram divididas foram subtraídas pela média e divididas pelo desvio padrão então você pega essas características para cada um dos três canais de média e desvio padrão do conjunto do ImageNet e você aplica esses parâmetros para as suas imagens você faz uma normalização que não é das suas imagens você faz uma normalização com os parâmetros das imagens que foram usadas no treinamento da sua rede o que faz então que as suas as imagens apresentando para a rede se encaixem melhor no conjunto de variação de intensidades de luz que a sua rede já treinada espera é um pouquinho sutil que vai ser apresentado mais para frente mas faz sentido você poderia não fazer isso e ainda assim funcionaria mas com em geral uma taxa de desempenho pior ao aproximar o range de valores dos seus dados específicos mais próximo possível do range de valores dos dados que foram usados para o treinamento você aproveita melhor as estruturas otimizadas daquela sua rede ok? e só para acrescentar que por que a ImageNet? porque você vai fazer o Transfer Learning que é fundamental é isso que a gente consegue rapidamente com poucos dados a gente consegue uma performance alta exatamente porque a gente vai usar a técnica do Transfer Learning e a gente vai usar a normalização os parâmetros de normalização da ImageNet porque a gente está fazendo essa transferência de aprendizado diga em um dado momento do vídeo o Jeremy ele fala sobre resize e crop das imagens para panorizar o tamanho delas no arquivo e tal eu fico me perguntando se isso não pode prejudicar num dataset por exemplo que seja de fotografia profissional em que nunca o cara vai estar centralizado por exemplo ou raras vezes a imagem principal estará centralizada isso pode prejudicar na leitura disso ou se faz o mapeamento primeiro dentro da imagem onde é que está localizado e depois sim se faz esse resize e crop essa sua preocupação é perfeita que realmente se você olhar nos exemplos que ele mostra durante o vídeo você vê que tem algumas cabeças de cachorro que estão parcialmente cortadas naquele exemplo específico o crop não foi bem sucedido mas desde que ele mantenha uma quantidade suficiente do objeto ainda assim é uma imagem válida para o treinamento mas o que você falou é perfeito o ideal seria que você tivesse uma etapa de pré-processamento que identifica o objeto principal da imagem e fizesse um crop centrado no objeto principal isso ajudaria a taxa de reconhecimento só que veja nesse exemplo vai chegar a menos de 5% de erro no automático com o crop e o resize automático ou seja você consegue chegar a um ótimo resultado usando as funções de padrão mas caso a sua aplicação seja extremamente crítica em qualidade uma taxa de acurácia extremamente alta você consegue ainda melhorá-lo fazendo o pré-processamento dos dados como centrando melhor o seu quadrado de visualização vou dar só a intuição aqui de um fotógrafo eu sou fotógrafo também e acho que colega também e realmente tem essa regra do terço do terço que você normalmente para poder chamar a atenção do observador você não coloca a imagem exatamente no centro a sua imagem de interesse fica no terço da foto então eu acho que uma intuição que eu tenho é o seguinte a Imagenet são imagens do mundo normal ou seja não são fotógrafos profissionais então se você vai fazer um treinamento de imagens comuns do mundo cotidiano a Imagenet é perfeita para usar para você transferir o aprendizado agora se você vai fazer algo muito específico de fotos de profissionais talvez esse até um projeto aí sim você fazer um pré-processamento e encontrar buscar as características da imagem que está não posicionada no centro mas nos terços acho que é a minha intuição na parte 2 do curso a parte mais avançada é aprender a fazer um bounding box sobre o objeto principal é complexo mais complexo é a simples classificação mas também está ao nosso alcance se a sua aplicação precisar de fazer um bounding box identificando o objeto principal no segundo curso você vai conseguir fazê-lo tinha mais uma pergunta? queria falar um pouco mais da importância do normalize que em toda camada do Imagenet é adicionado uma feature que se chama batch norm que é para normalizar a cada saída de cada camada também então só para mostrar a importância a gente vai ver mais para frente no curso mas só para ver que é bem importante muito bom Rodrigo Rodrigo é um dos veteranos é isso se tiveram uma dúvida mais avançada vejam com o Rodrigo então como ele falou a ideia de normalização é tão importante que uma das técnicas que é usada mais ou menos sistematicamente em cada grande conjunto de camadas de uma rede neural você faz uma normalização das saídas daquela camada para aquele conjunto para aquele batch ou seja aquele subconjunto de treinamento vamos supor que você passa mil imagens ele vai decompor essas mil imagens em pequenos conjuntos de sei lá dez imagens a cada dez imagens naquela camada ele vai fazer de novo a normalização para evitar justamente que você tenha saídas da rede neural que estejam com intensidades muito diferentes que reduziria a capacidade de aprendizado das camadas subsequentes pessoal nós vamos assistir agora mais um trecho do vídeo é mais ou menos vamos seguir aquela técnica de mais ou menos 20 minutos uma dica que eu faço é só para reforçar algumas dicas que a gente já deu na aula anterior temos novos alunos aqui é o seguinte durante a aula concentre-se na aula não tente reproduzir o caderno não tente conectar na nuvem não tente fazer nada concentre-se 100% na aula no vídeo e vai anotando os pontos em que você tem dúvida por exemplo agora nós fizemos o intervalo para tirar dúvida a gente ficou falando de várias coisas que eventualmente não resolveu a dúvida de vocês e então acho que para termos mais produtividade eu peço então que vocês durante os próximos 20 minutos concentrem-se totalmente no vídeo e anotem as dúvidas e no próximo intervalo a gente vai se concentrar mais nas dúvidas de vocês do que ficar falando várias coisas que às vezes não é ainda o momento certo de estar focando tá legal certo believe it ou não nós estamos agora para treinando a model e então a model é treinado em fastai usando algo a learner e just como a data bunch é general fastai concept para a data e e from there there are subclasses for particular applications like image data bunch a learner is a general concept for things that can learn to fit a model and from that there are various subclasses to make things easier and in particular there's one called conv learner which is something that will create a convolutional neural network for you and we'll be learning a lot about that over the next few lessons but for now just know that to create a learner for a convolutional neural network you just have to tell it two things the first is what's your data and not surprisingly it takes a data bunch and the second thing you need to tell it is what's your model or what's your architecture so as well learned there are lots of different ways of constructing a convolutional neural network but for now the most important thing for you to know is that there's a particular kind of model called a resnet which works extremely well nearly all the time and so for a while at least you really only need to be choosing between two things which is what size resnet do you want which is basically how big is it and we'll learn all about the details of what that means but there's that one quarter resnet 34 and there's one quarter resnet 50 and so when we're getting started with something I'll pick a smaller one because it will train faster so that's kind of it that's as much as you need to know to be a pretty good practitioner about architectures for now which is that there's two architectures or two variants of one architecture that work pretty well resnet 34 and 50 start with a smaller one and see if it's good enough so that is all the information we need to create a convolutional neural network learner there's one other thing I'm going to give it though which is a list of metrics metrics are literally just things that get printed out as it's training so I'm saying I would like you to print out the error rate please now you can see the first time I ran this on a newly installed box it downloaded something what's it downloading it's downloading the ResNet 34 pre-trained weights now what this means is that this particular model has actually already been trained for a particular task and that particular task is that it was trained on looking at about one and a half million pictures of all kinds of different things a thousand different categories of things using an image a dataset called ImageNet and so we can download those pre-trained weights so that we don't start with a model that knows nothing about anything but we actually start with a model that knows how to recognize the thousand categories of things in ImageNet now I don't think I'm not sure but I don't think all of these 37 categories of pet were in ImageNet but there were certainly some kinds of dog and there was certainly some kinds of cat so this pre-trained model already knows quite a little bit about what pets look like and it certainly knows quite a lot about what animals look like and what photos look like so the idea is that we don't start with a model that knows nothing at all but we start by downloading a model that knows something about recognizing images already so it downloads for us automatically the first time we use a pre-trained model and then from now on it won't need to download it again it will just use the one we've got this is really important we're going to learn a lot about this it's kind of the focus of the whole course which is how to do this is called transfer learning how to take a model that already knows how to do something pretty well and make it so that can do your thing really well I take a pre-trained model and then we fit it so that instead of predicting the 1,000 categories of ImageNet with the ImageNet data it predicts the 37 categories of pets using your pet data and it turns out that by doing this you can train models in 1 100th or less of the time of regular model training with 1 100th or less of the data of regular model training in fact potentially many thousands of times less remember I showed you the slide of Nikhil's Lesson 1 project from last year he used 30 images and there's not cricket and baseball images in ImageNet right but it just turns out that ImageNet is already so good at recognizing things in the world that just 30 examples of people playing baseball and cricket was enough to build a nearly perfect classifier okay now you would naturally be potentially saying well wait a minute how do you know that it was going to actually that it can actually recognize pictures of people playing cricket versus baseball in general maybe it just learned to recognize those 30 maybe it's just cheating right and that's called overfitting we'll be talking a lot about that during this course right but overfitting is where you don't learn to recognize pictures of say cricket versus baseball but just these particular cricketers and these particular photos and these particular baseball players and these particular photos we have to make sure that we don't overfit and so the way we do that is using something called a validation set a validation set is a set of images that your model does not get to look at and so these metrics like in this case error rate get printed out automatically using the validation set a set of images that our model never got to see when we created our data bunch it automatically created a validation set for us okay and we'll learn lots of ways of creating and using validation sets but because we try to bake in all of the best practices we actually make it nearly impossible for you not to use a validation set because if you're not using a validation set you don't know if you're overfitting okay so we always print out the metrics on a validation set we always hold it out we always make sure that the model doesn't touch it that's all done for you okay and that's all built into this data bunch object so now that we have a conv learner we can fit it you can just use a method called fit but in practice you should nearly always use a method called fit one cycle we'll learn more about this during the course but in short one cycle learning is a paper that was released I'm trying to think a few months ago less than a year ago yeah so a few months ago and it turned out to be dramatically better both more accurate and faster than any previous approach so again I don't want to teach you how to do 2017 deep learning right in 2018 the best way to fit models is to use something called one cycle we'll learn all about it but for now just know you should probably type learn dot fit one cycle right if you forget how to type it you can start typing a few letters and hit tab okay and you'll get a list of potential options right and then if you forget what to pass it you can press shift tab and it'll show you exactly what to pass it so you don't actually have to type help and again this is kind of nice that we have all the types here because we can see cycle length we'll learn more about what that is shortly is an integer and then max learning rate could either be a float or a collection or whatever and so forth and you can see that momentums will default to this couple so on and so forth okay so for now just know that this number four basically decides how many times do we go through the entire data set how many times do we show the data set to the model so that it can learn from it each time it sees a picture it's going to get a little bit better but it's going to take time and it means it could overfit if it sees the same picture too many times it'll just learn to recognize that picture not pets in general so we'll learn all about how to tune this number during the next couple of lessons but starting out with four is a pretty good start just to see how it goes and you can actually see after four epochs or four cycles we've got an error rate of six percent so a natural question is how long did that take that took a minute and 56 seconds so we're paying you know 60 cents an hour we just paid for two minutes of time I mean we actually pay for the whole time that it's on and running but we use two minutes of compute time and we got an error rate of six percent so 94% of the time we correctly picked the exact right one of those 94 dog and cat breeds which feels pretty good to me but to get a sense of how good it is maybe we should go back and look at the paper just remember I said the nice thing about using academic papers or Kaggle data sets is we can compare our solution to whatever the best people and Kaggle did or whatever the academics did so this particular data set of pet breeds is from 2012 and if I scroll through the paper you'll generally find in any academic paper there'll be a section called experiments about two-thirds of the way through and if you find the section on experiments then you can find the section on accuracy and they've got lots of different models and their models as you'll read about in the paper are extremely only kind of pet specific they learn something about how pet heads look and how pet bodies look and pet images in general look and they combine them all together and once they use all of this complex code and math they got an accuracy of 59% okay so in 2012 this highly pet specific analysis got an accuracy of 59% these were the top researchers from Oxford University today in 2018 with basically if you go back and look at actually how much code we just wrote it's about three lines of code the other stuff is just printing out things to see what we're doing we got 94% so 6% error so like that gives you a sense of you know how far we've come with deep learning and particularly with PyTorch and fast AI how easy things are yeah so um before we take a break I just want to check to see if we've got any um and just remember if you're in the audience and you see a question that you want asked please click the love heart next to it uh so that Rachel knows that you want to hear about it also if there is something with six likes and Rachel didn't notice it which is quite possible just just quote it in a reply and say hey at Rachel this one's got six likes ok so what we're going to do is we're going to take a eight minute break so we'll come back at five past eight alguém já tem dúvidas? passar aqui a timeline bom dia eu fiz aqui no no jupiter notebook cheguei a 7% de erro enquanto ele chegou a 6% de erro eu esperava que fosse dar exatamente a mesma coisa e aqui são as mesmas funções a mesma base de dados a mesma normalização o mesmo tudo se você for executar de novo você vai chegar a um resultado diferente há um aspecto aleatório em vários elementos tem por exemplo a ordem que as imagens vão ser apresentadas tem o crop resize também tem elementos aleatórios tem a aleatoriedade da distribuição inicial dos pesos da parte final da rede a parte inicial ela já pega os pesos tal qual vieram treinados a image net é o res net com seus pesos mas tem uma parte final que é inicializada de forma aleatória ou seja em geral você sempre vai ter um resultado um pouco diferente mas da mesma ordem de grandeza vai ser pouco provável você caia em um 2% de erro e pouco provável você caia em um 10% de erro mas assim com um ou dois pontos percentuais é bem comum até para completar a pergunta dele que eu acho que a minha pergunta vai ajudar na resposta dele qual é a porcentagem que é separada para teste quando eu crio o data bench ele deixa quanto para teste quanto para treino o padrão é 80-20 80-20 que até ajuda na resposta dele porque pode ter sido sorteado uma outra quantidade por isso que deu outro resultado do 80-20 pegou animais diferentes você pode definir essa distribuição mas se você não fala nada ele automaticamente faz 80-20 80% treinamento 20% de validação obrigado mas se você olhar no código logo antes ele definiu o padrão da expressão regular ele seta o seed do gerador do gerador randômico e muito provavelmente naquele etapa eu vou botar que o seed é 2 ele deve estar bloqueando já essa separação entre conjunto de treinamento e conjunto de teste ou validação ou seja você consegue meio que fechar que ele sempre usa a mesma separação teste e validação mas os outros elementos de qual a ordem das fotos qual vai ser o tipo de crop ou resize esses aqui acho que não sei se você consegue realmente bloqueá-lo para reproduzir exatamente o mesmo bom dia eu sei que ele deve explicar um pouco mais para frente mas só para clarear um pouquinho qual que é a diferença do fit one cycle para o fit normal porque eu sempre usei o ponto fit nem sabia que existia outro o padrão da biblioteca segue mais ou menos do padrão do scikit-learn de ter uma única chamada para o treinamento do modelo qualquer que seja o tipo de modelo então o padrão é o fit e as versões antigas da biblioteca usavam o fit mas como ele explicou esse one cycle é uma variante que foi descoberta recentemente com um paper que está nas anotações do curso que permite fazer uma convergência que a gente chama de super convergência para um resultado mínimo aí o tempo de treinamento é muito menor se você olha nas estatísticas algo como 1% do tempo de treinamento usando uma técnica qualquer e ele faz variar a taxa de aprendizado isso vai ser todo explicado mais para frente mas basicamente considera que por enquanto é uma magia que faz uma convergência muito mais rápida e frequentemente também um resultado melhor a convergência mais rápida eu já entendi o resultado melhor eu ainda não entendi ou seja se puderem ler o artigo e conseguir trazer o porquê que o resultado sai melhor seria uma contribuição legal outra pergunta aquela função do Feed One Cycle ela já treina com os dados de treinamento e já faz o teste junto? isso como ele falou durante o treinamento ele faz umas pausas de vez em quando ele pega a rede parcialmente treinada pega os dados de validação faz passar pela rede parcialmente treinada e pega a métrica de erro naquele momento assim ao longo do tempo você vê as métricas de erro do treinamento caindo mas da validação caindo ou subindo dependendo se ele atingiu ou não o Overfit acho que tem uma outra pergunta aqui do outro lado fala Diego você estava explicando o Oncycle o Oncycle Fit nessa parte que você explicou do índice de learning nesse caso ele vai aumentando quando ele vê que o erro diminui aumenta ele diminui esse learning o learning rate é isso que ele realiza? ele faz a variação do learning rate mas não é em função do nível de erro naquele momento é já pré-tabulado com ele começa com um learning rate muito baixo depois ele aumenta depois ele diminui tem um padrão isso como se fosse uma função triangular entendi por que isso gera um bom resultado aí você tem que desenvolver a intuição e ler o artigo essa questão do learning rate não teria a ver com algum método de momento inserido não? então tem outras técnicas de fazer variar o learning rate usando o momento esse one cycle é meio que ortogonal a isso ele utiliza outras características da variação de learning rate que são meio que independentes do do momento mas você pode combinar o one cycle com o Adam e outras variantes que usam elementos de momento vai ter uma aula mais à frente que é essa parte mais teórica de como os diversos parâmetros da forma como você treina a rede influenciam no resultado final dela não sei se é muito intuitivo mas você tem a arquitetura da rede que determina o que ela é capaz de aprender e depois você tem a forma como você a treina que determina o quão rápido ela aprende mas também o resultado final é por isso que essa parte de learning é tão complexa que você não tem ainda uma boa teoria de como todos os parâmetros se relacionam uns com os outros determinam o sucesso e aí entra o que ele chama de artisanship é algo artesanal talvez até artístico de você conseguir guiar o treinamento da sua rede para a convergência rápida para um bom mínimo aí ao longo do curso vocês vão desenvolver essa intuição e melhorar a sua capacidade de treinar a rede na hora de treinar a rede tem uma diferença no comando que está no caderno e que está no vídeo essa diferença é só por causa da biblioteca ou tem alguma diferença técnica entre as duas exatamente a chamada o comando que é feito ele vem sendo modificado em função da evolução da biblioteca então eles começaram com esse o vídeo é uma versão mais antiga da biblioteca e depois eles foram aperfeiçoando e padronizando os comandos e por isso alguns comandos vão ficar diferentes a dica é quando você você assistir o vídeo depois você vai olhar o caderno que está lá no no GitHub e você já atualizou na sua máquina virtual aquela versão do caderno está atualizada então se você olhar o mesmo comando lá você vai ver esse comando aqui está diferente porque a biblioteca agora o comando é assim mas quando a gente fala que esse vídeo é antigo ele é antigo de quatro meses mas nesse período de quatro meses já foi suficiente para o Jeremy mudar o nome de algumas funções mas a funcionalidade é a mesma que eu me lembro dessa mudança para os novatos que ainda não viram o nosso repositório de links é no Don't Pad ou seja é um caderno de anotações compartilhado você se loga nele don'tpad.com e essa sequência aqui grupo de estudo Deep Learning Brasília Deep Learning 1 e aí todo mundo tem acesso a tudo que é de link que está posto aqui então tomem cuidado em não apagar nada apenas poder copiar e botar no seu próprio navegador e se vocês tiverem alguma contribuição algum link para outra coisa interessante vocês também podem compartilhá-lo aqui dentro é um espaço realmente aberto então vamos continuar agora com a aula do Jeremy e no final fazer mais uma rodada de soluções de configuração Ah e o pessoal que teve algum problema na chamada no início sei lá uns 20 minutos antes do fim da aula faremos uma segunda chamada e faremos uma união das duas So where we got to was we just we just train a model we don't exactly know what that involved or how it happened but we do know that with three or four lines of code we built something which smashed the accuracy of the state of the art of 2012 6% error certainly sounds like pretty impressive for something that can recognize different dog breeds and cat breeds but we don't really know why it works but we will that's okay and in terms of getting the most out of this course we very very regularly hear after the course is finished the same basic feedback which this is literally copy and pasted for the forum I fell into the habit of watching the lectures too much and googling too much about concepts without running the code at first I thought I should just read it and then research the theory and we keep hearing people saying my number one regret is I just spent 70 hours doing that and at the very end I started running the code and oh it turned out I learned a lot more so please run the code really run the code I should have spent the majority of my time on the actual code in the notebooks running it seeing what goes in and seeing what comes out so your most important skills to practice are learning and we're going to show you how to do this in a lot more detail but understanding what goes in and what goes out It's why it's so important that everyone has a platform working on that the basic method of learning with FastEye is the experiment on the code already existent or is it it's indispensable that for the next class you have this environment working on or is it we'll try to help at the end at the end I'll be a little more than the normal to help who's there if there are many people I'll ask that the veterans stay a little more to help and if there's something like liberation of GPU additional that takes more time because I've seen some people that have this problem you'll be able to just to liberate it during the week but then really make the effort to execute the code of the first class you can do with the first executions simply shift and enter shift and enter and see if everything does right but then you'll try to understand the function of the function or is put on the cursor on the function and put on alt tab para ver a documentação da função que paramos ela precisa tentando entender as relações das diversas coisas e fazendo testes por exemplo se você aumenta o número de épocas você tem 4 épocas de treinamento você botar sei lá 10 épocas vai demorar mais tempo mas aí o resultado vai melhorar ou vai piorar com a intuição de vocês são dois fenômenos contrários com mais tempo de treinamento em tese ele poderia aprender coisas mais sutis mas ao mesmo tempo ele pode gerar overfit só experimentalmente e você vai ver se realmente melhor ou pior tem muitas essas coisas que você precisa ajustá-lo experimentalmente para ganhar essa intuição So, we já seen an example of looking at what goes in which is data.showbatch and that's going to show you examples of labels and images and so next we're going to be seeing how to look at what came out right so that's the most important thing to study As I said, the reason we've been able to do this so quickly Is heavily because of the FastAI library Now FastAI library is pretty new But it's already getting an extraordinary amount of traction As you've seen, all of the major cloud providers Either support it or are about to support it A lot of researchers are starting to use it It's making a lot of things a lot easier But it's also making new things possible And so really understanding the FastAI software Is something which is going to take you a long way And the best way to really understand the FastAI software well Is by using the FastAI documentation And we'll be learning more about the FastAI documentation shortly So how does it compare? I mean, there's really only one major other piece of software like FastAI That is something that tries to make deep learning easy to use And that's Keras Keras is a really terrific piece of software We actually used it for the previous courses until we switched to FastAI It runs on top of TensorFlow It was kind of the gold standard for making deep learning easy to use before But life is much easier with FastAI So if you look for example at the last year's course exercise, which is getting dogs versus cats Fast AI lets you get more much more accurate less than half the error on a validation set, of course Training time is less than half the time Lines of code is about a sixth of the lines of code And the lines of code are more important than you might realize Because those 31 lines of Keras code involve you making a lot of decisions Setting lots of parameters doing lots of configuration So that's all stuff where you have to know how to set those things to get kind of best practice results Or else these five lines of code Anytime we know what to do for you, we do it for you Anytime we can pick a good default, we pick it for you Okay? So, hopefully you'll find this a really useful library Not just for learning deep learning, but for taking it a very long way Pessoal, like I said, we're going to pull this small part now That he will talk about various projects that FastAI That were implemented, that even are in production But it's super-recomendable that you watch this chapter A partir of 50 minutes So at home, take a look at it and take a look at it Na parte de laboratórios, a gente vai voltar a alguns desses projetos Se a gente está pensando, o início do laboratório seria A gente pegaria um desses projetos passados E faria um walkthrough com a reexperimentação por vocês E depois, idealmente, vocês trariam seus próprios dados A fazer uma aplicação na segunda parte do laboratório E aí, caso alguém não tenha dados A sugestão é dar uma olhada nos projetos passados dos alunos No pior dos casos, você pode fazer uma reimplementação Ou ver um dado já publicado por alunos passados do curso E fazer sua própria construção de modelo A continuação agora é o seguinte A gente viu os primeiros passos do caderno Depois nós fizemos o treinamento especificamente do modelo E agora a gente vai olhar o resultado do treinamento Ele vai mostrar os detalhes de como olhar o resultado E como é que foi a performance do seu modelo Então é isso que a gente vai olhar agora So, to see what comes out We can use this class called classification interpretation And we're going to use this factory method from learner So, we pass in a learn object So, remember a learn object knows two things What's your data? And what is your model? It's now not just an architecture But it's actually a trained model inside there And that's all the information we need to interpret that model So, it's this pass in the learner And we now have a classification interpretation object And so, one of the things we can do And perhaps the most useful things to do Is called plot top losses So, we're going to be learning a lot about this idea of loss functions Surely But in short, a loss function is something that tells you How good was your prediction? And so, specifically that means If you predicted one class of cat With great confidence You said, I am very, very sure That this is a burr man That actually you were wrong Then that's going to have a high loss Because you were very confident about the wrong answer So, that's what it basically means to have a high loss So, by potting the top losses, we're going to find out What were the things that we were the most wrong on Or the most confident about that we got wrong So, you can see here It prints out three things Jam and short head The four things Beagle 7.04 0.92 Well, what do they mean? Perhaps we should look at the documentation So, if you We've already seen help Right and help just prints out a quick little summary But if you want to really see how to do something use doc and doc Tells you the same information as help, but it has this very important thing, which is Show in docs So when you click on show in docs It pops up the documentation for that method or class or function or whatever It starts out by showing us the same information about what is what are the parameters it takes Along with the doc string But then tells you more information So in this case the most other thing that tells me the title of it shows the prediction the actual the loss and the probability that was predicted So for example and you can see there's actually some code you can run So the documentation always has working code and so in this case it was trying things with handwritten digits and So the first one it was predicted to be a seven It was actually a three The loss is five point four four and the probability of the actual class was point oh seven Okay, so I You know, we did not have a high probability associate the actual class. I can see why I thought this was a seven Nonetheless, it was wrong. So this is the documentation Okay And so this is your friend when you're trying to figure out how to use these things the other thing I'll mention is if you're a Somewhat experienced Python programmer you'll find the source code of faster. I really easy to read We try to write everything in just a small number of you know much less than half a screen of code generally four or five lines of code If you click source you can jump straight to the source code, right? So here is the plot top losses and this is also a great way to find out How to use the fast AI library because every line of code here nearly every line of code is calling stuff in the fast AI library Okay, so don't be afraid to look at the source code I've got another really cool trick about the documentation that you're going to see a little bit later Okay so That's how we can look at these top losses and these are perhaps the most important image classification Interpretation tool that we have because it lets us see What are we getting wrong and quite often you like in this case? If you're a dog and cat expert you'll realize that the things that's getting wrong Are breeds that are actually very difficult to tell apart and you'd be able to look at these and say oh, I can see why It got this one wrong, okay So this is a really useful tool Another useful tool kind of is to use something called a confusion matrix which basically shows you for every actual Type of dog or cat How many times was it predicted to be that dog or cat but unfortunately in this case because it's so accurate This diagonal basically says oh, it's pretty much right all the time and you can see there's some slightly darker ones like a five here But it's really hard to read exactly what their combination is So what I suggest you use is instead of if you've got lots of classes don't use a classification confusion matrix But this is my favorite named function in faster. I am very proud of this you can call most confused And most confused will simply grab out of the confusion matrix the particular Combinations of predicted and actual that got wrong the most often So in this case the Staffordshire bull terrier was what it should have predicted and instead it predicted an American pit bull terrier and so forth It should have predicted the Siamese and actually predicted boom and that happened four times this particular combination happened six times So this is again a very useful thing because you can look and you can say like with my domain expertise Does it make sense that that would be something that was confused about it? So these are some of the kinds of tools you can use to look at the output Let's pick a model better So how do we make the bottle better we can make it better using fine-tuning? So far we fitted for a box and it ran pretty quickly and the reason it ran pretty quickly is that there was a little trick We used these deep learning models these convolutional networks They have many layers will learn a lot about exactly what layers are but for now just know it goes through computer computational 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 computation What we did was we added a few extra layers to the end and we only trained votes we basically left most of the model exactly as it was so that's really fast and If we try to build a model of something that's similar to the original Pre-trained model so in this case similar to the image net data that works pretty well But what we really want to do is actually go back and train the whole model So this is why we pretty much always use this two-stage process. So by default When we call fit will fit one cycle on a conf owner It'll just fine-tune these few extra layers added to the end and it will run very fast. It'll basically never overfit But to really get it good you have to call unfreeze and unfreeze is the thing that says please train the whole model and And then I can call fit one cycle again, and uh-oh the error got much worse Okay, why? In order to understand why we're actually going to have to learn more about exactly what's going on behind the scenes So let's start out by trying to get an intuitive understanding Of what's going on behind the scenes and again, we're going to do it by looking at pictures We're going to start with this picture these pictures come from a fantastic paper by Matt Zyla who nowadays is CEO clarify Which is a very successful computer vision startup and his supervisor of his PhD Robert Fergus And they created a paper showing how you can visualize the layers of a convolutional neural network So a convolutional neural network will learn mathematically about what the layers are shortly But the basic idea is that you're red green and blue pixel values that are numbers from naught to 255 go into a simple computation The first layer and something comes out of that and then the result of that goes into a second layer that goes to a third layer and so forth and There can be up to a thousand layers of a neural network ResNet 34 has 34 layers. ResNet 50 has 50 layers But let's look at layer one. There's this very simple computation. It's it's a convolution if you know what they are will learn more about them shortly What comes out of this first layer? Well, we can actually visualize the specific coefficients the specific parameters by drawing them as a picture There's actually a few dozen of of them in the first layer, so we won't draw all of them But let's just look at mine at random. So here are nine examples of the actual coefficients from the first layer And so these operate on groups of pixels that are next to each other And so this first one basically finds groups of pixels that have a little horror a little diagonal line in this direction This one finds diagonal lines in the other direction This find gradients that go from yellow to blue in this direction This one finds gradients that go from pink to green in this direction and so forth. That's a very very simple little layer two layer two Takes the results of those filters and does a second layer of computation and it allows it to create so here are nine examples of Kind of a way of visualizing this one of the second layer features and you can see it's basically learned to create something that looks for corners top left corners and And this one is learned to find things that find right hand curves this one is learned to find things that find little circles Okay, so you can see how layer two like this is the easiest way to see it in layer one We have things that can find just one line and layer two We can find things that have two lines joined up or one line repeated If you then look over here These nine show you nine examples of actual bits of actual photos that activated this filter a lot Right. So in other words, this little bit of Function math function here was good at finding these kind of window corners and stuff like that This little certainly one was very good at finding bits of photos that had circles Okay, so this is the kind of stuff you've got to get a really good intuitive understanding for us lately Start of my neural nets gonna find simple very simple gradients lines a second layer can find very simple shapes The third layer can find combinations of those So now we can find Repeating patterns of two-dimensional objects or we can find kind of things that lines that join together Or we can find well, what are these things? Well, let's find out. What is this? Let's go and have a look at some bits of picture that activated this one highly. Oh Mainly they're bits of text although sometimes for Windows So it seems to be able to find kind of like repeated Horizontal patterns and this one here seems to be able to find kind of edges of fluffy or flowery things This one here is kind of finding geometric patterns So layer 3 was able to take all the stuff from layer 2 and combine them together layer 4 Can take all the stuff from layer 3 and combine them together by layer 4 we've got something that can find dog faces and and Let's see what else we've got here Yeah, various kinds of oh here we are bird legs So you kind of get the idea and so by layer 5 we've got something that can find the eyeballs of birds and wizards Or faces of particular breeds of dogs and so forth. So you can see how by the time you get to layer 34 You can find specific dog breeds and cat breeds, right? This is kind of how it works. So when we first Trained when we first fine-tuned that pre-trained model We kept all of these layers that you've seen so far and we just trained a few more layers on top of all of those sophisticated Features that are already being created Okay, and so now we're fine-tuning We're going back and saying let's change all of these We'll keep that we'll start with them where they are, right? But let's see if we can make them better Now it seems very unlikely That we can make these layer 1 features Better like it's very unlikely that the kind of the definition of a diagonal line is going to be different when we look at dog and cat breeds versus This is the image net data that this is originally trained on so we don't really want to change layer 1 very much if at all Whereas the last layers, you know this thing of like types of dog face Seems very likely that we do want to change that, right? So you kind of want this intuition is understanding that the different layers of a neural network represents different levels of kind of semantic complexity So this is why our attempt to fine-tune this model didn't work is because we actually By default it trains all the layers at the same speed Right just to say it'll update those like things representing diagonal lines of gradients Just as much as it tries to update the things that represent the exact specifics of what an eyeball looks like So we have to change that okay, and so Um to change it we first of all need to go back to where we were before okay, we did we just broke this model, right? We're just much worse than started out So if we just go load this brings back the model that we saved earlier remember we saved it as Stage 1 okay, so let's go ahead and Load that back up. So that's now our models back to where it was before we killed it and And let's run learning rate finder we'll learn about what that is next week But for now just know this is the thing that figures out. What is the fastest I can train this neural network at? Without making it zip off the rails and get blown apart. Okay, so we can call it learned on LR find and Then we can go learn dot recorder dot plot and that will plot the results of our LR finder And what this basically shows you is this there's this key parameter that we're going to learn all about called the learning rate and the learning rate basically says how quickly am I updating the parameters in my model and You can see that what happens is as I think this this bottom one here shows me what happens as I increase the learning rate and This one here shows what happened. You know, what's the result? What's the loss and so you can see once the learning rate gets past 10 to the negative 4 my loss gets Worse, okay, so it actually so happens in fact I can check this if I press press shift tab here my learning rate defaults to 0.003 so my default learning rate is about here So you can see why our loss got worse, right because we're trying to fine-tune things now. We can't use such a high learning rate So based on the learning rate finder. I tried to pick something, you know Well before it started getting worse So I decided to pick one in x6 so I decided I'm going to train at that rate But there's no point trading all the layers at that rate because we know that the later layers worked just fine Before when we were training much more quickly again of the default which was to remind us 0.003 so what we can actually do is we can pass a range of learning rates to learn dot fit and we do it like this You pass and use this keyword in fact in Python you may have come across before it's called slice and that can take a Start value in the stock value and basically what this says is train the very first players at at a learning rate of one in x6 and the very last layers at a rate of one in egg for and then kind of distribute all the other layers Across that, you know between those two values equally So we're going to see that in a lot more detail, but basically for now This is kind of a good rule of thumb is to say when you after you unfreeze this is the thing that's going to train the whole thing Pass a max learning rate parameter pass it a slice Make the second part of that slice about ten times smaller than your first stage So our first stage defaulted to about one in x3 So let's use about one in x4 and then this one should be a value from your learning rate finder Which is well before things started getting worse and you can see things are starting to get worse Maybe about here. So I picked something that's at least ten times smaller than that So if I do that, then I get point oh five seven eight eight So I don't quite remember what we got before Yeah, a bit better, right? So we've gone down from the six point one percent to a five point seven percent So that's about a ten percentage point relative improvement with another 58 seconds of training. So I I would perhaps say for most people Most of the time these two stages are enough to get pretty much a world-class model You won't win a Kaggle competition particularly because now a lot of fast AI alumni are competing on Kaggle and this is the first thing that they do But you know in practice you'll get something that's you know about as good in practice as the vast majority of practitioners can do We can improve it by using more layers and we'll do this next week by basically doing a ResNet 50 instead of a ResNet 34 And you can try running this during the week if you want to you'll see it's exactly the same as before but I'm using ResNet 50 instead of ResNet 34 What you'll find is it's very likely if you try to do this you will get an error and and the error will be your GPU is run out of memory and the reason for that is that ResNet 50 is bigger than ResNet 34 and Therefore it has more parameters and therefore it uses more of your graphics cards memory Just totally separate to your normal computer RAM. This is GPU RAM If you're using the kind of default Salamander AWS And so forth suggestion then you'll be having a 16 gig of GPU memory the cat I use most the time has 11 gig your GPU memory the cheaper ones have 8 gig of GPU memory That's kind of the main range you tend to get if yours has less than 8 gig of GPU memory. It's going to be frustrating for you Anyway, so you'll be somewhere around there And it's very likely that we try to run this you'll get an out of memory memory error And that's because it's just trying to do too much or too many parameter updates for the amount of RAM you have and That's easily fixed This image data bunch constructor Has a parameter at the end? Batch size the s for batch size and this basically says how many images do you train at one time? If you run out of memory just make it smaller Okay, so this works for me on an 11 gig card It probably won't work for you if you've got an egg geek card if you do just make that 32 It's fine to use a smaller batch size. It just it might take a little bit longer. That's all Okay, if you've got a bigger like a 16 gig you might be able to go over 64. Okay, so that's just one number You'll need to try it during the week and again, we fit it for a while and and We get down to a four point four percent error rate So this is pretty extraordinary, you know, I was pretty surprised because I mean When we first did in the first course just cats versus dogs, we were kind of getting Somewhere around a three percent error for something where you've got a 50% chance of being right and the two things look totally different So the fact that we can get a four point four percent error for something for such a Fine-grained thing. It's quite extraordinary In this case, I unfroze it and fit it a little bit more went through four point four to four point three five Tiny improvement Basically resin at 50 is already a pretty good model It's interesting because again you can call most confused here and you can see the kinds of things that it's I'm getting wrong and I actually depending on when you run it. You're going to get slightly Different numbers, but you'll get roughly the same kinds of things So quite often I find that rag doll and burman are things that it gets confused and I actually have never heard of either of those things So I actually looked them up on the internet and I Found a page on the cat site called is this a burman or a rag doll and there is a long thread of cat experts like Arguing intensely about which it is so I feel fine that my computer had problems I found something similar. I think it was this pit bull versus Staffordshire bull terrier Apparently the main difference is like the particular kennel club guidelines as to how they are assessed But some people think that one of them might have a slightly red in those So this is the kind of stuff where actually even if you're not a domain expert it helps you become one right because I now know More about which kinds of pet breeds are hard to identify than I used to So model interpretation works both ways. So what I want you to do this week is to run Um this notebook, you know, make sure you can get through it, but then what I really want you to do is to get your own image data set and actually um Francisco who I mentioned earlier he started the language to model thread and he's You know now helping to TA the course He's actually putting together a guide that will show you how to download data From Google Images so you can create your own data set to play with Novamente muita coisa nova, né? A gente vai voltar várias vezes sobre essa ideia do learning rate Que vocês vão descobrir que é o hiper parâmetro mais importante no treinamento de uma rede neural Mas então voltando aqui para o timeline dos principais tops que foram abordados Para tirarmos dúvidas Então, dúvidas espontâneas A gente vai voltar para tirarmos dúvidas A gente vai voltar para tirarmos dúvidas Aquela parte que ele mostra o artigo das camadas Ah, eu ainda não entendi direito como é que funciona O que são as camadas e como é que ele passa Porque pelo que eu entendi ele passa a imagem por várias camadas, né? E cada camada vai identificar uma parte do objeto, da imagem Depois tem uma camada que combina as outras camadas É isso mesmo? Como é que funciona isso? Na verdade, cada camada combina o elemento de análise que a camada anterior fez A primeira camada vai receber os elementos dos dados brutos Ela não tem como combinar nada de camada anterior Ela é a primeira Porque ela vai combinar os elementos básicos E normalmente ela identifica formas geométricas muito simples Como arestas, como diagonais Como gradiente de cores E o resultado dessa combinação é fornecido para a segunda camada Que então recebe Além de, às vezes, o sinal original da imagem Vai receber esse primeiro nível de processamento Que distinguiu, por exemplo, aonde tem arestas horizontais Aí a segunda camada vai receber Um input de alguns neurônios que vão estar dizendo Eu encontrei arestas horizontais Um outro que vai dizer Eu encontrei arestas verticais E ela vai receber tudo isso em paralelo Então é possível que nessa segunda camada Tenha uma parte dela que vai se especializar em combinar O aresta vertical com o aresta horizontal E ela vai começar então a ser ativada apenas quando ela encontra um canto Que seria a combinação dos dois Entendeu? E a medida que vai subindo nas camadas Elas têm acesso a elementos mais complexos Que foram identificados na camada anterior Permitindo que ela faça uma identificação de elementos mais complexos ainda Então uma forma de interpretar isso É que você acaba fazendo uma identificação De níveis de abstração maior No início são coisas muito simples Uma aresta E no final você vai ter uma distinção Entre duas raças de gato A forma como isso é feito Entra nos detalhes de como funciona Um filtro de convolução Que a gente vai ver acho que na segunda aula Alguma dúvida a mais? Então vocês viram que essa parte de interpretar os resultados Não é algo simples Mas ele mostrou lá o artigo de como fazer isso E era uma combinação de quais eram as partes da rede neural que são ativadas E quais são as imagens que geram a máxima ativação de cada parte da rede neural Aí fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo Você consegue ter uma intuição do que aquela rede neural está selecionando Ou seja, quando alguém disser que a rede neural é caixa preta Dizem que não, tem como fazer uma interpretação Só que é trabalhoso Depois tinha aquele gráfico dos top losses O que é que era mesmo? Eu esqueci Ele mostra as imagens E coloca em cima o nome da predição O atual Isso Isso aqui é interessante Frequentemente o que acontece no dataset É que o dataset tem falhas Aí você treina a sua rede neural Com um dataset com falhas Aí vamos supor Desde que essas falhas sejam relativamente pequenas Raras Vamos supor que ele erre 10% das vezes Numa categoria de cachorro Os 90% que ele está falando correto No dado de treinamento Já vai passar para a rede O perfil geral de padrão E ela vai tender a errar mais Naquilo que o dado de treinamento está errado Aí você consegue ver Na visualização dos erros Se aquele erro é um erro da rede Ou é um erro do dado de treinamento Quem fez o curso de machine learning Lembra disso Que um dos primeiros passos Que o Jeremy recomendava Começa rodando um modelo Uma vez que você tem um modelo rodando Veja aquilo que o modelo está errando E em função do erro do modelo Você pode distinguir entre Realmente é uma falha do modelo Ele não está conseguindo pegar algo complexo o suficiente Ou pelo contrário Ele está fazendo overfit Ou ajuda você a identificar Se tem falhas nos dados de treinamento Pelo que eu entendi Ele pegou uma rede Que é aquela ResNet Já treinada E treinou Em cima dela de novo Então por que ele fez isso Ao invés de treinar uma do zero Visto que ele já vai ter que treinar Para o dataset novo Ele não treina do zero Ele não recomenda Treinar do zero Porque a rede pré-treinada Na ImageNet Ela já aprendeu A enxergar imagens Do mundo normal Então lá tem mais de um milhão De imagens De tudo De cadeira Mesa Cachorro Passarinho Então Aquela rede treinada Para observar imagens Ela está Perfeita Para identificar Objetos Nas imagens Certo Agora você pega Um pequeno Conjunto de dados Que você quer Especificamente Para o seu trabalho Que no caso aqui É as raças dos cães De um pequeno grupo De imagens Que você tem Então você não treina do zero Você já pega Esse conhecimento Esse aprendizado Que veio da ImageNet E agora você A partir daí Você faz aquele pequeno Você já roda a primeira vez Isso já consegue um resultado Um resultado muito bom Você viu lá Chegou na ResNet 34 Chegou a 60.06 de erro E depois ele descongelou Deu o unfreeze E aí ele deu aqueles dois parâmetros lá Para no começo Nas primeiras camadas Treinar levemente Ou seja, essas primeiras camadas Vão aprender levemente O que eu vou passar agora de novo Nessa nova fase E as últimas camadas Eu quero que ela aprenda Um pouco mais Vá mais em detalhes No aprendizado Então esse fine tuning Que ele fala Esse afino Mais perfeito É exatamente esse processo Mas voltando para a sua pergunta Não sei se eu respondi Não é recomendado Você começar a treinar do zero Sempre você pega A ResNet 34 pré-treinada Ou a ResNet 50 E você treina a partir daí Então Essa pergunta é muito boa Porque é a essência desse curso Que ele difere do Deep Learning Digamos De dois, três anos atrás É o máximo de reuso De Transfer Learning Ou seja O melhor resultado Que você conseguiria obter Seria treinando do zero Desde que você tivesse Uma quantidade gigantesca de dados Se em vez de você ter Acho que são Não me lembro Quantas são as imagens Desse conjunto De raças de gatos e gães Mas se você tivesse Por exemplo Dez milhões de exemplos De raças de cães e gatos O melhor seria Você pegar A arquitetura do ResNet Zerar os pesos Que já estavam treinados dela E aleatoriamente defini-los E treiná-los do zero Por, sei lá Umas 50 períodos Épocas Com um monte de cálculo E processamento No final você teria Uma rede Feita sob medida Para o seu dataset Em geral As pessoas não têm Nem a quantidade De imagens com label Nem o processamento Disponível Para fazer um treinamento Do zero Então você pega Uma carona Numa rede já treinada E isso funciona Cada vez melhor Quanto mais próximos Foram os domínios Do treinamento Da rede original E do seu problema específico Se você for, por exemplo Utilizar imagens astronômicas De galáxias Elas têm um padrão Que é bastante diferente De imagens de cães Gatos Xícaras Ou carros Então o nível De aproveitamento Das estruturas Aprendidas pelo Regnet Vai ser menor Mas ainda assim Funciona melhor Do que você treinar Do zero Com mil imagens Ou seja O treinamento Base do Regnet Ensina a rede neural A ver Depois você vai fazer Um treinamento fino Numa rede Que já consegue ver coisas Para ela ver melhor O tipo de objeto Que te interessa E eu quero dar aqui A estrutura Então aqui seria A entrada dos dados Bem estruturada Isso aqui seria A ResNet E por cima dela Você tem Acho que são duas Ou três camadas De uma rede Fully connected Que seria como se fosse Um classificador final Quando você faz O treino normal Você pega Tudo isso aqui Congelado Ou seja Você não mexe mais Nesses pesos E você tem Isso aqui Que é aleatório É isso aqui Que faz O mapeamento Específico Entre a saída Do que a ResNet Diz As características Da imagem E a classe Que te interessa Aí você treina Isso Algum número Limitado de vezes Com um pequeno Conjunto de dados E essa Pequena rede Neural de cima Que eles chamam Do head Vai aprender A fazer esse mapeamento Entre as características Da imagem Vistas pelo ResNet E a classificação Que te interessa Esse aqui é o primeiro passo Que a gente chama Stage 1 Já gera Em geral Um bom resultado Depois que você tiver Feito isso Você faz One freeze Do resto da ResNet Você permite Que a regra De descida De gradiente Para fazer o ajuste Dos pesos Comece a afetar A ResNet mesmo E não mais Apenas Esse classificador final Só que se você faz Isso de uma forma Muito bruta Como ele mostrou Você pode ter Uma perda de qualidade Que ele vai começar A mexer demais Em pesos Que já estavam Bem ajustados Para a visão E aí você pode ter Uma perda De qualidade Da classificação Então uma sugestão Que ele faz É você usa Um range De learning rates Os learning rates Menores Ou seja Que menos mexe Nos pesos Você usa Nas primeiras camadas Que é aquelas Que pegam As primitivas Mais fundamentais Da visão Como detecção De um aresta E os learning rates Mais altos Você expõe Para as partes finais Que seriam Ajuste fino Nas características De um objeto Treinado Na ImageNet Essa maior folga Que você dá Para o modelo Permite que ele se ajuste Melhor Nessas camadas Mais altas Para as categorias Que te interessam Dessas novas imagens Está mais claro agora? Ela tinha perguntado Sobre se aumenta O número de camadas Na rede Foi essa a pergunta É que quando você insere O elemento das raças Ele criaria uma nova camada Em cima das que já existem Na ResNet Ou se ele alteraria As últimas camadas Isso Na verdade A ResNet Treinada Para o ImageNet Ele já teria Esse classificador Aqui final Você faz Você decepa Esse classificador final Que é muito específico Para as categorias Da ResNet E você introduz Um novo classificador final Você guarda Todo o corpo Da ResNet Que faz visão E você apenas Reseta Ou O Decept Traz um novo Que é o classificador final Das categorias Que te interessam Estritamente falando Isso aqui não é a ResNet É um híbrido De 90% de ResNet Com 10% De um elemento adicional Trazido Só para Ilustrar melhor O que ela perguntou Ela está perguntando Sobre as camadas Então a ResNet 34 Tem 34 camadas A última É que vai fazer A classificação mesmo No caso da ImageNet São mais de mil classes Acho que são mil classes Um milhão e meio De imagens E mil classes Então você tem Carro de esporte Moto Pássaro Enfim Plantas Tem tudo E ela classifica De todas as Um milhão e meio De imagens Ela classifica Mil objetos Então essa última camada Ela faz uma classificação De mil Agora no nosso caso Nós só temos 37 classes Que são as 37 Raças De cães Então essa última camada Ela vai ser Bastante alterada Porque agora Ela vai se ajustar Para classificar Somente essas 36 Raças de cães Esses detalhes Parecem Meio Eles são um pouco Complicados Quando a gente está iniciando Mas a partir da segunda aula Vocês vão começar A ter intuição melhor E é natural Lembrem-se Que nós estamos Só na aula 1 E essa abordagem É top down Então você vai Muita coisa aqui E você não precisa Se preocupar tanto Porque você Nas outras aulas Você vai passar Por todos esses detalhes E aí você vai ter A oportunidade De aprender Exatamente O que está acontecendo Uma dúvida rápida Acho que outras pessoas Podem ter também Quando ele dá Um unfreeze Na ResNet Para ajustar os gradientes De acordo com O fully connected Lá Ele chega a retreinar A ResNet Ele retreina De fato A ResNet De acordo com Os pesos Que ele pegou Lá de cima Só que como ele falou Ele retreina A ResNet Com a taxa De aprendizado Muito pequena Ou seja Ele é muito conservador Ele tenta mexer O mínimo possível Nos pesos otimizados Da ResNet Outra pergunta? Essa parte de Visualizar a rede Padrão A gente pode Só digitar O nome Do modelo Learn Por exemplo E ele já aparece Essas camadas Mas também existe Outras formas Outras bibliotecas Por exemplo A Hidden Layer Se vocês quiserem Dar uma olhada depois Ela mostra Para a gente Em blocos Como que a A rede Que a gente Está trabalhando Ela foi formada Então fica mais fácil Visualizar Do que somente ver Aquela construção Padrão Que a biblioteca Dá para a gente Então seria interessante Vocês verem depois A Hidden Layer E aí ela Consegue plotar Em forma de blocos Para nós Os modelos Do PyTorch Legal Então em geral Essa arquitetura Que você importa Ela é sempre Uma sequência De camada A camada Em que cada camada É descrita Pelas suas propriedades De como são Seus dados de entrada Como são seus dados De saída E que operação Matemática Ela faz Quando você abre A arquitetura De uma rede neural Você vê Essa sequência De empacotamento De camadas De transformação O que está dizendo É que tem uma forma Específica De visualizar Essas camadas Que torna a coisa Mais intuitiva Ele falou Que é a função Hidden Layer Depois a gente pode Em casa Vocês podem dar Uma olhada Mas a intuição De tudo isso Vocês vão Aos poucos Conhecer E vão Assimilar Vão tirar Essas dúvidas Nas próximas aulas A gente está chegando Próximo aqui Do fim da aula Então eu vou fazer A segunda rodada De chamada Se você já fez A primeira chamada Com sucesso Não precisa fazê-lo Mas se quiser fazer Também não é um problema Para pegar as pessoas Que tiveram alguma Dificuldade E depois nos focarmos Na ideia Da tarefa de casa Então vamos continuar Aqui com o vídeo Depois fazemos Esse final da chamada Mas então O que eu realmente Quero que você Do É O que você 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 O que eu O que eu Mentei Antes de O que você 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 Before I do I want to show you Because how to create labels in lots of different ways because your data set wherever you get it from won't necessarily Be that kind of red checks based approach. It could be in lots of different formats So just show you how to do this. I'm going to use the MNIST sample MNIST is pictures of hand-drawn numbers. I'm just because I want to show you different ways of Creating these data sets um the the MNIST sample Basically looks like this so I can go path ls And you can see it's got a training set in the validation set already So basically the people that put together this data set have already decided what they want you to use as a validation set Okay, so if we go path slash train ls You'll see there's a folder called three and a folder called seven Right now this is really really common way to just to give people labels. It's basically to say oh everything That's a three. I'll put in a folder called three everything. That's a seven. I'll put in a folder called seven Now this is a often called an image net style data set because this is how image net is distributed So if you have something in this format where the labels are just whatever the folders called you can say from folder Okay, and that will create an image data bunch for you and as you can see three seven It's created the labels just by using the folder names Another possibility and as you can see we can train that get 99.55 percent accuracy blah 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 Another possibility and for this MNIST sample, I've got both it might come with a CSV file That would look something like this for each file name What's its label now in this case the labels aren't three or seven? There's zero or one which is basically is it a seven or not? Right. So that's another possibility. So if this is how your labels are you can use from CSV And if it's called labels dot CSV, you don't even have to pass in a file name If it's called anything else, then you can call pass in the CSV labels on there. Okay, so that's how you can use a CSV again There it is. This is now is it a seven or not? Another possibility and then you can call data dot classes to see what it found another possibility is as we've seen is you've got paths that look like this And so in this case, this is the same thing. These are the folders, right? I could actually grab the The label by using a regular expression and so here's the regular expression So we've already seen that approach and again, you can see data dot classes has found it So what if you it's something that's in the file name of a path, but it's not just a regular expression. It's more complex You can create an arbitrary function That extracts a label from the file name or path and in that case you would say from name and function Another possibility Is that even you need something even more flexible than that? And so you're going to write some code to create an array of labels and so in that case you can just pass in from lists So here's I've created an array of labels here are my labels is from lists Okay, and then I just pass in that rate so you can see there's lots of different ways of creating labels. So so during the week Try this out now. You might be wondering how would you know to do all these things like where am I going to find? This kind of information, right? How would I how do you possibly know to do all this stuff? So I'll show you something incredibly cool. Let's grab this function and Do you remember to get documentation we type doc? and Here's the documentation for the function and I can click show in dots and It pops up the documentation so here's the thing Every single line of code. I just showed you I took it this morning, and I copied and pasted it from the documentation So you can see here the exact Code that I just used so the documentation for fast AI doesn't just tell you what to do but step to step how to do it and Here is perhaps the coolest bit if you go to fast AI Fast AI underscore docs and click on doc sauce It turns out that all of our documentation is actually just Jupiter notebooks So in this case, I was looking at vision dot data So here is the vision dot data notebook you can download this repo you can get cloner and If you run it you can actually run Every single line of the documentation yourself Okay, so so all of our docs is also code and so like this is the kind of the ultimate example to me of Of experimenting right is that You can now experiment and you'll see in in github It doesn't quite render properly because github doesn't quite know how to render notebooks properly But if you get clone this and open it up in Jupiter You can see it and so now Anything that you read about in the documentation Nearly everything in the documentation has actual working examples in it with actual data sets that are already sitting in there in the repo for you And so you can actually Try every single function in your browser try seeing what goes in and try seeing what comes out There's a question And can will the library use multi GPU in parallel by default? The library will use multiple CPUs by default but just one GPU by default We probably won't be looking at multi GPU until part two. It's easy to do and you'll find it on the forum, but most people won't be needing to use that now and The second question is whether the library can use 3d data such as MRI or Yes, it can and there is actually a forum thread about that already Although that's not as developed as 2d yet, but maybe by the time the week is out it will be So before I wrap up, I'll just show you an example of the kind of interesting stuff that you can do by Doing this kind of exercise Remember earlier? I mentioned that one of our alums who works at Splunk, which is the NASDAQ listed big successful company Created this new anti-fraud software This is actually how he created it as part of a fast AI part one class project He took the telemetry of the users who had Splunk analytics installed and watched their mouse movements And he created pictures of the mouse movements. He converted speed into color and bright and left clicks into splodges He then took the exact code that we saw with an earlier version of the software and trained a CNN in exactly the way we saw and Use that to train his fraud model So he basically took something which is not obviously a picture and he turned it into a picture I've got these fantastically good results for a piece of fraud analysis software. So it pays to think Creatively, so if you're wanting to study sounds a lot of people that study sounds do it by actually creating a spectrogram image and Then sticking that into a confident. So there's a lot of cool stuff you can do with this So during the week Yeah, get your get your GPU going try and use your first notebook Make sure that you can use less than one and work through it and then see if you can repeat the process on your own data set Get on the forum and tell us any little success you had. It's like oh, I spent three days trying to get my GPU running and I finally did any Constraints that you hit You know try it for an hour or two, but if you get stuck, please ask And if you're able to successfully build a model with a new data set Let us know and I will see you next week This is the final we are doing a recapitulatory very quick that he presented. He showed you several ways of associating your data to labels He showed you several functions, whether carrying a CSV file, whether carrying a file structure of files, whether carrying the name of the file. So the ideal is that you can bring your data to your data set for your final project and try to use it Obviously, what was presented today is only linked to the vision If your final project is not based on the vision, I suggest that you can find a data set of vision no pior dos casos, a coisa mais simples peguem dois objetos que te interessam peguem